Olá! Senhoras e senhores, estejam muito bem vindos. Está entrando no raro só um minutinho... E hoje... Quem está aqui na vot In? Partibações especiais deles. Quem é Jinho? Os caras mais engraçados do Brasil, os vovôs da comércia. Eles que trouxeram o improviso pro Brasil. Eles que inventaram a palavra improviso. Antes se chamava Pedro. Um abraço pra todos os Pedros e todos os improvisos do Brasil. E com vocês? Eu me lembro desse dia. A gente ficou três horas fazendo... E o podcast simplesmente não aconteceu. Mal sabíamos que a gente vai sair em turnê com a música... Vinte anos depois do Rock in Rio foi o maior sucesso. Vejam como estão os autores de Ovo Ovo. Oh-oh! Você não vai acreditar o que aconteceu com esse baixista aí? O Ed Gama, autor do Oh-oh, perde 40 quilos e mobiliza pela cigarra. Oh-oh! E Oh-oh é a nova música do Gênesis, a Ribeirão Preta. O que é isso? Barbixas, senhoras e senhores! Aí, namoro, hoje é um sonho realizado. Porra, é mesmo, é mesmo. Ele lançou, finalmente, a música O-O-O. Ançamos a música O-O, é. Edgama é compositor, hein? Ele é, ele é ligado. Eu já fiz tocar numa festa o Teu Piseiro, Rapariga de Vereador? Deixou de ser o meu amor Pra virar rapariga de vereador Deixou de ser o meu amor Pra virar rapariga de vereador Olha tá povo ruim, povo falador Não dizendo que eu sou Suplente de corno de vereador Isso é uma obra de arte, cara. É uma obra de arte, cara. A minha parte favorita é assim. E do nada ela mudou, me trocou por outro homem Que ele lhe deu um celular Xayomi Feliz empateado Homem com Xayomi é muito bom, cara. Calma essa, Djavan. É porque eu sou uma pessoa muito humilde, mas... Ó, o café vinho chegou. Chegou? Chegou o café vinho dos meninos e ele esqueceu. Nossa, parece que vocês não tem xícara. Não tem. Não tem. Vocês não são bebedor de café. Vocês já são muito espilhados também, né? O pessoal não deixa, sabia? A gente tomar café aqui. É verdade. Falam que é um problema. Não, dá pra ver claramente o que vocês estão usando. Sobre a interpretação. Interpretação. Eu não sei mais palavras. Nem açúcar, nem adoçante. Aproveitar a audiência. Pode fazer aí. Não tem audiência, mas aproveita. Pode fazer aí. Pode aproveitar. Muito bom. Não tem audiência, mas aproveita. Usa aí, usa aí. Precisamos terminar com preconceito de quando você fala café, açúcar, adoçante, aí você fala nenhum dos dois. A pessoa te olha assim, ó. Você acha melhor que eu, filha da puta? Tipo, não precisava, por isso. O que que aconteceu aqui? Olha que chique. Por isso que eu aprendi um negócio com o meu vodrasto. Ele responde assim, nenhum dos dois. Amargo como a vida. Olha. É tipo... Eu falo... Vocês sabem o que eu falo? Eu falo assim, de doce basta a vida. Olha, é muito melhor. É uma visão muito mais... Não usem o meu. Por isso que esse aqui é vodrasto. Por isso que é vodrasto. De amargo só a morte do meu pulo. Caralho. Acaba com o clima. Caralho. Mas ó, parabéns, hein. Vocês tem aqui uma xícara com o logotipo da parafernália. Muito legal. Muito legal. Que bacana, cara. Muito bacana. E o bom é que você precisa ser canhoto para ir na parede. Exato. Eu acho que pintaram errado. Acho que pintaram errado. Mas é porque esse daí... É para você ficar olhando e vendo... Caralho, eu estou bebendo um cafezinho na xícara do Porto dos Foros. Do parafernália. Do parafernália. É que é aqui em cima. Aqui em cima ele grava um vídeo. Muita gente não sabe, tá? Para quem não sabe... Então aqui quando as pessoas falam assim... Nossa, vai ser um sucesso. Ai, tomara que a gente vá para outra. Se o cara lá de cima quiser. Parafernália. Parafernália. Caralho, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Mas lá vem. Porque nós somos... Não, não. Não é entrevista não. Só para a gente ficar cantando. A gente pode conversar com nossos amigos aí uma grande coisa. Ah, não. Deve ser uma merda ser o Jô. O Jô morreu, inclusive. Morreu? Fiquei sabendo. Fiquei sabendo. É chatão falar isso aqui para vocês. Um momento de escolinha. Chato para caramba para falar isso. Mas quando? Não liga isso. Pois é, Alcione. Eu... É o Alcione. Alcione está no Réveillon de Fortaleza. E aí Alcione fala assim... De manhã, de manhã. De manhã já. Já está assim todo só bêbado. No pior horário. Já está ótimo. Aí ela fala assim... Pessoal, eu comprei um DVD aqui de um humorista daqui de Fortaleza que eu gosto muito. Eu sou muito fã dele. Para mim é um dos melhores humoristas do Brasil. Como é o nome dele mesmo? Já não lembro o nome dele. Espanta, espanta. Que é o humorista Espanta. Morreu! Morreu! Espanta morreu? Morreu, Alcione. Não me diga isso. Pois é, morreu. E ela faz chorar. E ela vai embora do show. Vai chorar. Aí ela volta. Mas aí o bom é a volta. A volta é ela... Ela sai. Pessoal fica aí. Eu não sabia nada. Daqui a pouco ela volta. Mas também que Deus abençoe ele. Onde ele estiver. Tá mandando essa porra toda. Vamos voltar. Ela volta meio puta. Ela abençoe... Quem não me avisou? Quem não me avisou dessa merda? Que ele esteja também onde ele quiser. Que ele abençoe a ele. Vamos voltar a cantar. O processo de luto completo dela tá num vídeo. Tá num vídeo. Que você vê ela negando. Aceitando. E assim. Cinco estágios. Depois ela volta. Não quer saber? Caramba. É verão. Cara, isso aqui você analisou muito bem esse vídeo. Exato. É o que acontece. Um processo de luto em um minuto e dois. É verdade. O que eu ia perguntar pra você era o seguinte. A gente é amigo. Vocês três são amigos? Vocês? Não? Deixa eu falar uma coisa. Vai acabar. Vai acabar? Vai acabar. É. Vocês estão trabalhando junto. Isso aqui vai acabar. Mas a gente mora junto. A gente mora no mesmo prédio. A gente também morava no mesmo prédio. E a gente conversa por walkie-talkie. A gente morava no mesmo prédio. A gente conversava. Walkie-talkie. É que a gente é mais velho, né? É meio que o WhatsApp da época de vocês. A gente conversava com a latinha, mano. Vocês falam câmbio também? Falam. Que é a perenê do tapete, sabe? É porque a gente tem coisa de nome. Aliás, não sabemos. Ele é o Cabeça de Porronca. Cabeça de Porronca. E eu sou o nenê do tapete. Mas aí entrega muito também, né? É. E o sinal pega bem desse lado aqui. Quando ele vira, já pega outra comunidade. É foda. Aí a gente pega a comunidade. Amigo, eu tô do teu lado. Já entendi. Já começou. Olha, é o fim da dupla. É isso. É o fim da dupla. De vôlei de praia. E pra Adriano Béa e Xelda. Porque essa dupla aqui jamais acabará. O segredo. Peraí, eu tô, 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 tô. Eu tô achando muito mais legal. É, nós somos os sem barba. Os gorbichas. Os gorbichas. 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 É bom. É bom. É bom. Eu acho que alguém lá de cima já tá de olho. Não tem o que tem. Tá o cara do parafano deitado no chão. E aí, gorbichas. Eles falaram alguma coisa aí de gorbichas. Rápido, suleiro de... Agora é o gorbichas.com.br. Já registra. Você. Liga próximo ao Nerd Globo. Gorbichas também. Pau. Esse aí vai rolar. Isso. Vai rolar. Isso vai rolar. Mas, olha... Pô, a amizade de vocês é legal. O cara tenta puxar de mal. O clima. O clima é bom. O clima é bom. O clima é bom. O clima é bom. Mas é legal trabalhar com os amigos, não é? É legal. Sim, a gente tá há muito tempo já. Quanto tempo juntos? Cara, eu acho que... A gente conta... Bele bonito. Bele bonito. Isso aí já dá pra ver que não tem os dentes da frente. Olha, a gente conta oficialmente desde 2004, que foi quando a gente fez o nosso primeiro espetáculo, que a gente escreveu. Mas a gente se conhece desde a escola. A primeira vez que a gente foi no palco junto, acho que foi em 2000 ou 2001. É, 2001. É, 2001. Que a gente tava no palco junto. Mas não era só nós três que estavam no palco também nesse dia. Mas foi a primeira vez que os três fizeram uma coisa no palco. E vocês já tinham... Eu sei que pode parecer de homem. Vocês já tinham barba? Não. Você tinha barba? Você era uma criança. Eu tinha barba quando 16 anos. Não, 16 anos já tinha o cavanhaquezinho. Já podia. O colégio já tá... Essa é a música que tava na cabeça dele. Caraca, mas a música é muito maneira. A cabeça de todas as outras pessoas era... Música de barba DJ. É, né? Eu tava aqui, ó. Tava no BG's. E naquela época a gente tinha a música da... Messa daí, seu forno. Messa daí. Messa daí. Tipo, é isso. A diferença. Mas, antigamente, a galera de 16 anos tinha cara de mais velho. Hoje a galera de 18 anos, você vai pra uma escola... 18 anos... Não, não, não. Isso é você ficando velho. Isso é verdade. Porque quando você começa a ficar irritado com pessoas de 20 anos falando... Só tem criança aqui? Senhora, eles têm 21, 22. Não, eu não era assim. E você era. Não, mas você não acha que antigamente as pessoas tinham cara de mais velho? Você viu um menino de 18 anos? É porque você era mais novo. É isso que a gente tá tentando explicar. Eu vou tentar te defender. Calma. Deixa comigo. É muito bom. É o cara que não quer aceitar. Não, não, não. Não é isso que... Você acha que antigamente... O meu amigo tá querendo dizer uma coisa muito séria. Olha só. Quando você dobra... Deixa ele defender. Deixa ele defender. Vou defender meu amigo mesmo. Sabe o que ele tá querendo dizer, pessoal? O que ele tá querendo dizer? Espany. Vocês estão sendo homofóbicos, meu amigo? De Xena, Princesa Guerreira? Tudo bem. Eu gostava dela e da Gabrielle. Emanuele. Emanuele? Sem gostar também. Xenofóbico é o cara que eu voltei as pessoas que gostam de Xena. Alguém até hoje entende aquele da Emanuele em que eles estavam numa nave espacial? Caralho, não. Você viu esse? Não. Meu amigo viu e... Eu gostava do encanador. Que o cara chega e fala assim... Quebrou aí o negócio. É lá embaixo. Mas sabe o que eu achava horrível da Emanuele? É porque era muita conversa e tinha pouquíssimo tempo de ação. É. Mas isso gerou na nossa geração uma... Audiência pra bandeirantes. Também. Mas gerou a paciência. A paciência de... Não, vai acontecer. Hoje tá muito fácil. Hoje tá muito fácil. Então é uma galera mimada porque assim... Pornografia, pum, tenho. Pornografia. Pois é. Na nossa época era... Pornografia. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Ah não! É pro outro lado! Troca! Temo o quê? Pra outro lado! Eu tô pensando agora no salto de música. Vinte anos depois os barbichas estavam lá na Band fazendo programa. Olha que interessante. Cara, vocês foram a Emanuele de Mandeira. É verdade. Mas era quando? Era tudo improviso, entendido? Eu tava em bandeira. Que horas? Dez. Mas era tipo sábado? Não, era a segunda hora do dia. Essa conta disso mesmo, porque seria ótimo. Seria muito bom, né, cara? Improvido e depois a Manoel. O problema da Manoel é que era o seguinte. Depois da Manoel, ele começava o Otávio Mesquita. Ah, e eu já me peguei umas três vezes batendo poeta por um palco. E já toquei na metade do programa. Olha aí, gente! Vamos lá, pessoal! Porra, tira esse carro da parede, caralho! Tira essa jorda! E eu não vou falar pra essa jorda! Caralho! Que foda essa pornografia! Ele tem um boneco do Wolverine na sala dele! Foi ali que começou essa coisa de gostar de bonequinha. É isso aí! Que horas esse coroa começa com essa moça? Eu lembrei hoje, porque eu vi essa coisa da geração... Eu vi um moleque, hoje, no aeroporto, lá em Congonhas, falando... Pô, mas também o pessoal é burro! Constrói o aeroporto no meio da cidade! Deu vontade e ele falou pra mãe... Você me dá licença? Ô burro! Quando foi construído... Já ouviu falar em passado? Imbecil! Só curiosidade pra quem tá vendo... Quando o aeroporto foi criado, não tinha cidade em volta. Só uma... Fica a dica aí dos vovôs do improviso pra você! Vovôs do improviso! Tudo vai gagar! Oi? Tudo vai gagar! Oi? Vovôs do improviso! Tudo vai gagar! Qual é que é? Qual é que é? A gente falou que, aos poucos, lá no Improvável, vai acontecer esse movimento... Isso já não acontece, né? Já, já acontece. Que aqui ó... O jogo tal, quem joga é o Anderson e o Elidio... Antes, Vera... Bora! Tem vídeo... Guardado assim, do Arquivo Pessoal... Arquivo Pessoal! Arquivo Pessoal! Que é o nome do arquivo confidencial novo do Faustão na Band! Arquivo Pessoal! Juro? Juro! Ele mudou só pra... Pessoal do Criativo de Faustão! Eu achei que era meio triste quando você queria fazer parte do arquivo confidencial... Aí você fazia em casa, brincava... Arquivo Pessoal! Ei! Esse é um problema que a gente tem que resolver aqui. Porque o Faustão, claramente, não vai dar muito certo mais na Band. Tá com problemas ali, vai pra Record. E ele vai ter que mudar de novo o nome. Então se é Arquivo Espiritual... Arquivo Espiritual! Arquivo Espiritual! Ok, agora então vamos de novo! SBT! Ele perdeu e voltou, foi pra SBT! E agora? Arquivo Espiritual! Olha, agora tu fala que são dois anos do que o... Foi uma galera... Esse é na Record! Foi uma oito velha! Mas ele caiu pra SBT! Arquivo de Família! Agora ele saiu... Ele saiu da SBT foi pra... Arquivo de Família! Foi pra RedeTV! E agora? Arquivos de Bolsonaro! Passou pela Record, perdeu essa oportunidade... Arquivos que ninguém vê! Não, eu não perco não! Arquivos de... Arquivos que ninguém vê! Não, ele não vai mostrar nenhum arquivo porque eles estão todos com sigilo de 100 anos, galera! E o programa acaba na história! É muito bom o quê? Vamos ver quem mandou o vídeo pra você! Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou o vídeo? Quem mandou o vídeo? Você falou com quem? Você falou com quem? Você falou com quem? Quem vocês entrevistaram? Não, a gente entrevistou a família do quê? Família do quê? Quem foi? Que tipo de família a gente tá falando? Não teve um cara que falou, onde é que o senhor vota? Ele falou, eu... Ah, o Tarcísio! Não lembro! Não lembro! Ele é do Rio! Ele é do Rio! Eu voto ali no... O que aconteceu é que... Bom, eu nem sei quando isso foi ao ar, acho que a gente pode falar de política aqui numa boa... É que eles escolhem... Vai derrubar o canal! Vai derrubar o canal! Tomara também! Eu tenho mais o que fazer na sexta-feira! Vai, eu vou fechar a feira eu tô livre! Tem essa confusão, né? De... Eu sou muito conhecido no Rio de Janeiro, por alguma razão qualquer. Não sei, fiz uma merda na praia. Tô muito conhecido... É pessoal que você tá contando a história pessoal? Eu, eu, eu... Aqui no pessoal do Elidio! Tem isso aí! Aí... Aí eu falo, putz, eu preciso me candidatar pelo Rio de Janeiro. Eu não posso, porque o meu domicílio é em São Paulo. Então eu invento um domicílio lá no Rio de Janeiro, falo que eu tenho um vínculo profundo com o Rio de Janeiro. Eu amo o Rio! E tento, eu amo o Rio e tento empurrar pro Rio de Janeiro. E o Tarcísio tentou fazer isso com São Paulo e aí a mulher pergunta pra ele, Ah é, e qual é o colégio que você vota? Ele falou, numa escolinha, numa escolinha. Onde é que você vota? Numa escola. Caralho, ele é péssimo improvisador! É mesmo! Ele é péssimo improvisador! A alma indo embora do tipo, ah, eu esqueci de pensar essa pergunta! Não, ele tava pra ser convidado aqui do Rio da Gente do Improvável, cancelamos! Péssimo improvisador! Péssimo improvisador! Ele vai jogar com a gente! Ele vai jogar com a gente! Que não, cara! Se você é ruim de improviso, você não vem pra caralho! Mas sabe o que seria bom? Porque a gente ontem tava assistindo o Presidenciáveis com o Ratinho. A parada virou um, tá ligado? Virou um escaralho! Aí podia ter um improvisando com os Presidenciáveis, tá ligado? O Lula chega e fala, troca! 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 Tá bom, beleza! Aqui agora! Seria muito bom das propostas realmente sérias. Nós vamos instituir... Vamos aumentar o salário mínimo! Troca! Vamos diminuir o salário mínimo! Troca! Não vai ter mais salário mínimo! Vai ser salário máximo! Caralho! E aí... E aí... Acabou! 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 Vai pro programa de governo! A última coisa que você falou... Aqui, mano! Um cara que chega na campanha de verdade e fala assim... Eu vou acabar com o salário mínimo! Agora vai ser salário máximo! Se bobear, esse cara é eleito! É mesmo! Não! Eu tô... Eu tô aguardando o momento! Porque assim... Minha campanha tá pronta! Qualquer um de nós três! Na política, não pode improviso! Pronto! Caralho! Perfeito! Chega de pessoa improvisando! Vocês são tipo o KLB! O KLB da comédia! Oh, 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 baby! Improviso tão longe! Troca! Troca! Eu penso rápido tão longe! Troca! Eu não penso em mais nada! Troca! Plim, 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 plim! Tem uma piada muito boa! A gente vai lá e faz... Plim, 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 plim! Boa, boa! É verdade! E é muito maneiro! Porque quando não tem o plim que a gente joga, a gente vai com a boca! Plim, 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 plim! E agora vira mesa de plim! Virou! Por causa da colherzinha cada colherzinha! E por que vocês não tem aqui o ping pra vocês? É mesmo! A gente só tem um aqui também, né? É lógico, gente! Um negocinho, um blingzinho desse! É verdade! Nossa! O anotado veio com ranço! Anotada! Veio com uma violência, não veio? Anotada essa merda! Funcionara boa! Começou a trabalhar aqui agora! Por que tem um plim, né? Anotado! Plim é o cacete! E a gente, antes de vir pra cá, eu tava almoçando e a mulher fez uma coisa que eu faria muito! Que ela tava com uma mochila e eu tava almoçando numa mesa e a outra mesa apertada E ela tava tentando sair e ela derrubou tudo na minha mesa Aí a amiga dela falou, Gabriela, pelo amor, ela que? E colocou tudo no lugar! Caralho! E aí depois fez assim, ó! Caralho! O poder dela é esse! E o mais legal foi que assim, ela falou, moço, desculpa! Eu falei, não, não, tá tudo bem! E já me mobilizando pra limpar a tal! E ela saiu, eu falei, ela vai chamar o garçom! Ela foi embora! Foi embora! Que foda-se! Tadinha! Aí eu fiquei meio... Aí a amiga dela tava aqui! A amiga dela tava no telefone e ela olhou assim a bagunça! Também pegou o celular e foi embora! Tipo... E eu ia o guardanapo! Aquele guardanapo de televisãozinho aqui! Nossa! Aquilo é horrível! Caralho! O que foi que veio com aquilo? Aquilo não limpa a boca! Ganaba e lanchonete! Chama de moço! Aqui! Ele já vem oleoso! É desse! Ele é bom pra você, por exemplo! Assim aqui é tudo cenário! É bom avisar o pessoal de casa! É bom avisar o pessoal de casa que aqui é tudo cenário! Pô, mas aquela ali... Aquela é de verdade! Aquela é de verdade! Tinha coisa de verdade! Algum salgadinho! Eram, não é mais! Mas tem papel ali no negócio? Tem que pedir pra produção, acho, né? Produção! Produção! Anota papel aí! ANOTA! Eu pedi e nunca chegou, é verdade! Olha! Denúncia! 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 Os papéis em ruins não chegou! Vocês sabem que aquele papel é muito parecido com seda, né? Sim! Então talvez chegou! Talvez chegou, e aí... Ah, foi então esse que... Gregório, devolve! Logo vir! Eu não quero falar nada, mas quando a gente foi no podcast do Parafernalha tinha papel! Caralho! Tem que arrumar! Olha, tá tendo uma obra o Parafernalha fazer uma obra! É porque ele sabe que a gente tá aqui! Ele sabe que a gente tá aqui! A gente avisou! Eles tão com outro grupo do Improvido lá em cima! Ah, é? O Deu Branco! O Deu Branco tá lá em cima! O Deu Branco tá lá em cima! Falar com o Lucas, porra! Porra, Lucas! Isso aí eles jogando o Lucas no chão! Vai, Lucas, pra fazer barulho! Parar! Vai, cara! Ai, meu Deus do céu! Pô, mas... A gente tá muito feliz que vocês vieram aqui, de verdade! Muito tempo que a gente queria que vocês viessem! E a gente também queria vir muito tempo! E agora eu queria que vocês viessem! Eu queria vir! Eu queria muito vir! Vocês vieram, a gente já viu o que é rodo! De verdade! Eu morria de vontade de vir quando vocês tinham aquelas cadeiras confortáveis! Aquelas cadeironas boas! O coitado tá sentado num puf! Mas eu vou arriscar que esse puf é muito melhor do que vocês estão sentindo! Eu não! Isso é porque vocês estão magro! Agora você imagina ser gordo com todo o poder do ciático em cima dessa cadeira! Eu não sei! O meu ciático voltou a falar esses dias! Olha! Ele falou assim... Vamos parar! Onde estou nessa voz? A consciência? Meu ciático! É o ciático! Não é voz da consciência! Foi vocabulário! É voz da consciência! Caralho, nós somos gênios! Bem que você falou que é diminuir a mesma amizade! É muito comum, cara! E eles têm mais uma coisa... Tem mais um problema aqui, né? A dupla Anderson e Edgama é perigosa! Porque a gente pode ficar aqui imitando e a gente vai ficar completamente irrelevante! O Anderson também imita! Não! Muito mal! É isso que é importante! Mas sabe o que acontece com o imitador? Não é muito mal! Eu não pratico! Eu brincava de imitar, mas nunca pensando... Ah! Sou imitador! Mas eu sempre prestei atenção e o Ed sabe disso! Quando você percebe que um outro imitador decodifica uma imitadora! Sim! Isso é muito tipo... Então lá você fala... Imita tal... Um cara que nunca tinha sido imitado e aí começou uma leva foi o Cleber Machado! Verdade! Agora recentemente! Aí tinha o Clebão, né? Que inclusive revelou a identidade dele! Aí o Guiamparo também imitou! Aí tipo, todo mundo começa... Ah! Assim que... O Jô! Quando o Carioca começou a imitar o Jô! Ninguém imitava o Jô! Aí depois todo mundo... Boa noite! Esse negocinho do Jão falar assim... É a decodificação! O Carioca é muito maneiraço! O cara que tipo, acha essa parada! É isso! O Carioca inicia gênio! É! Os termes também, né? Faz muito bem! E aí você pega isso e fala... Ah! Entendi como ele faz! O Edgama faz isso muito bem! O Edgama! O Edgama faz isso muito bem, galera! Pega só esse cortezinho pra mim que eu vou mandar pro Fábio! Sapatezinho! Pro Seu Fábio? Na Amazônia é muito... Dinheiro muito bem investido! Viu? Olha aí! Tá vendo o Seu Fábio? Seu João Vicente de Castro? Tem três nomes! Ele é tão chique! Ele é tão chique! Tem três nomes! É mesmo! É tipo o príncipe! Ele é tipo o príncipe! Raul, Raul, Raul! Acabei de me dar conta que precisa falar o nome completo dele! É! O que você gosta de falar? João Vicente! Quem? De Castro! É que nem o Cláudio Torres! Que Cláudio Torres? Gonçalo! É que nem o Dinho Ouro! Que ouro! Que Bandeiro fazer isso com vocês! Quem dos chefes de vocês é o outro? Tipo, você fala... Ah não! Foram todos os chefes do portal! O Gregor e o outro! Quem as vezes vocês falam... Ah! Todo mundo reagindo! Os chefes que a gente menos gosta... Não, não, não! E a equipe são os dois que a gente odeia! Odeia! Vocês podem falar numa boca! As vezes esquecer o nome... Como é que é o nome? A Ian! Tipo, é isso! Esses dois são os que a gente menos gosta! Entendi! É bom ter muitos sócios, né? Porque se dois não gostam, mas três gostam... Mas é por isso que a gente tá aqui! Por exemplo, o Fábio ama a gente! O Fábio ama a gente! O João Vicente ama a gente! O que é o João Vicente? De Castro! João Vicente é o padeiro lá de Castro! Não! Não! Como é que ele conhece? Eu não conheço nenhum João Vicente que faça outra coisa assim... Tem algum João Vicente... João Vicente? Porque o João Vicente que eu conheço... Ou ele chama João ou ele chama Vicente! Ainda bem que ele não escolheu o J.V. Porque J.V. é João Vitor também! Caralho! É sempre um bocadíssimo! Mas eu acho que ele pensou nisso! Por isso que ele votou João Vicente de Castro! Porque ele pensou... João só João é foda! Vicente só Vicente também é foda! João Vicente tem vários! J.V. é João Vitor! Vou botar João Vicente de Castro! Então fica J.V.C. Aí veio a videocassete! Jovens! Videocassete era o YouTube analógico! Caralho! Digital! De quatro cabeças! Vocês não estão preparados para vocês! Mas o caminho é inverso! Você sabe que o caminho é inverso! Um artista é completo quando ele tem um nome só! Tipo... Anitta! Pelé! É verdade! E aqui a gente está próximo de vocês aqui! Você está quase! Ed Gama! Ed já quase não é! É! Por causa desse cara aqui... Na bote! Já acabou! Acabou! Ele está acima de você! Caraca brother! Ele em cima de mim eu estou com foco! Sabe quem é o artista mais... Top artista! Top artista! É Daniel! É isso! Caralho é mesmo! O cara chama Daniel e você fala assim... Ah eu vi uma música do Daniel! Quem foi no programa foi o Daniel! Você sabe quem é! Ninguém já sabia! E é o nome merda! Porra! Daniel é o nome merda! É o nome merda! É o nome merda! É isso! E agora ele pegou a única opção que eu tinha! Sabe outro nome merda? Márcio! Márcio! Márcio eu acho o nome merda! Márcio é o nome merda! Mas não tem nenhum cantor nem nada que você fala... Ah o Márcio veio aí no programa! Mas do Márcio e do Vavá! Então! Márcio do Vavá! É verdade! Caramba! O sobrenome dele é do Vavá! Exato! Na época do Jô você falava... O Daniel foi ontem no Jô! Você não teria dúvida de quem é? Sim! Galvão! Galvão! Caralho! É mais legal ainda porque é um sobrenome diferentaço! É! E... Nabote! Nabote! É verdade! Mais uma! Mas eu acho que você tem dois caminhos bons aí! Se você pegar o Ed... Ou Ed ou Gama! É incrível! O Ed? E o Gama também é bom! É quando o Marconi bota assim... Hoje eu acabei de ver o Ed Mota... Fazendo... Tem um áudio falando assim... Pro Johnny! Johnny! Você pode participar de um negócio que vai ser muito legal! Vai estar o Nabote, o Kib, o Ed Mota... Entra o Ed! Esse é o Ed... É o Ed Mota do Laodice! É o Ed Mota do Laodice! É o Ed Mota do Laodice! O Ed Mota do Laodice! adas de 20 anos... Abre que nunca vá te amar... Cara que não suportável é ser o Natal da Clamendaya Gama! Tipo aí vamos em volta do instrumento! Pra que instrumento?! Tu... E a família dos Barbatuques também! Vai ser chatas! Vai ser chatas... Acabei com o café foi bom! Não! Tô bem! QUERO CAFÉ! Essa porcaríha... Desculpe. Cara, e hoje, que eu só fiz uma piadinha, que vai morrer daqui a um mês, mas eu botei um... Eu acho que vai morrer daqui a um minuto. Daqui a um minuto, talvez. Não, porque eu escrevi assim. É, tipo, mais uma vez era boa, alguma coisa assim. Bora, Bill. E eu risquei e botei Bora, Rio. Só fiz um negócio assim. A minha família inteira. Me explique esse negócio. Bora, Bill. Do Bora, Bill. Falei, é um negócio que daqui a pouco não vale. E é foda quando você vai explicar um negócio desse, porque não tem graça. Não tem graça. O pior é quando você perdeu muito já. Sim. Não, já passou. Semana passada a gente estava aqui no Rio de Janeiro, no teatro. E a não sei o que, Bora, Bill. Ah, 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 ah. Não estou sabendo. Aí, o que que é? Ah, é um meme. Aí você procura, só tem o remix, a versão... É, não tem o verdadeiro. É, não tem o verdadeiro. Bora, Bill. Bora, Bill. Tudo. A gente volta aí. Bora, Bill, bora, Bill. Filho do Bill. Tudo me riram pau. E, pior, eu consegui achar o original. Conseguiu? Achei ruim. É, mas é isso. Não, a diferença é que o nome do cara é Bill, porque ia ser um, Bora, Carlos. Bora, filho do Carlos. Não, não tem. Não tem a mesma graça. O Bill é que faz tudo e fica engraçado. Bora, Bill. Eu nem com o Bill, eu não achava. Assiste bastante, tem isso e solta pipa. Solta uma pipinha e assiste. Não, mas se a gente for ficar brincando de sommelier de meme, puta, metade dos memes morre. É, mas Anderson, começa agora o quadro Sommelier de Meme. Vinheta! Sommelier de meme é o que ele é. Para nossa alegria! Já entrou bem, cara. Perfeito. Hoje nós vamos avaliar o mais recente meme que aconteceu aqui na internet, porque meme não surge, meme acontece. Verdade. O verbo é certo, é acontecer. Estamos aqui, Elidio, que é contra a graça do Bora Bill, argumentando que o vídeo em si não tem graça. Do outro lado, temos Ed Mota. Um dos maiores artistas de um nome só, que a internet e o Brasil já conheceu Nabote. Nabote, prazer em estar aqui. Obrigado. Vamos falar sobre o Bora Bill. Elidio, você aparentemente assistiu e a graça não veio, Ed? Nenhum. Tá aí. Tá aí. E Ed, Nabote, suas opiniões sobre o Bora Bill? Eu achei graça. Eu gostei, eu pensei que você ia fazer... Ele gostou do Bora Bill, aí faltou dó que ele disse. Faltou dó. Faltou dó. Fá. Fá. Na verdade, isso aconteceu mesmo, ontem. Ele bloqueou o fã clube. Ele bloqueou o fã clube. Ele bloqueou o fã clube do Ed Mota. Não. O Ed Mota bloqueou o próprio fã clube dele. Ah, o Ed Mota. Ah, achei que você estava falando de você. Eu ia falar... Por que o Ed fez isso com o Ed Mota, cara? Não, ele ia falar... Por que o Ed tem fã clube? Mas você sabe quem é, caralho. É porque acho que o Ed Mota... Obviamente, é mais chato que o Ed Mota, só quem gosta é o Ed Mota. Aí ele teve que bloquear o Ed Mota. Caralho! Porra, mas isso é muito bom porque o Ed Mota parece ser chatão mesmo. E pode ficar tranquilo que ele nunca assistiria esse programa. Ele nunca, ele nunca gosta. Ah, mas olha... Corta para. Corta para. Ed Mota chorando. A gente no tribunal, ele... Ele diz que quer rever o acordo de... E ele deve ser aquele cara que nada pode ter musicalidade. Pode acontecer um... Ele tem... Ele tem um turete de música. Turete de música. Turete de música. Caralho, turete de música. É que nem o Silvio Santos, que tem um turete de... E ele nem sorri mais. É assim que ele comanda. Ele não sorri, ele vai... Vamos fazer o Silvio Santos normal. Você faz o Silvio Santos sem turete. Silvio Santos normal... Fala pessoal. Vamos rodar aí. Beleza? Vamos lá. A TV brasileira seria bem sem turete. Exatamente. Faz diferença. Porque ele sabe. Ele sabe. O cara... Vem do rádio, né? Ele nasceu assim. A real é. Aqui ó. Coração. Esse é o coração dos jovens. É o coração dos jovens? É. É assim ó. Todos. Todos os jovens tem um coração dos jovens. A crise agora chegou ao ponto de impossível de fazer coração grande. Tem que fazer assim. Dá um pouquinho de coração só. Entendi. Você tem que fazer assim porque assim você tá excluindo... Você tá... Ah, e o João sem braço. Não pode fazer? Entendeu? Verdade. Isso daqui é inclusão. Mas é que tem quem não tem os dedos também. Aí foda-se também. Vai tomar no cu. Mentira. Mentira. Contra os que tem polegar e indicador aqui não entra. Caralho, inclusive a gente tem o jeito de unir o Brasil. O jeito de unir o Brasil é o seguinte. Pegar a mão... Tirar a arma da mão do Bolsonaro. Tirar a arma da mão do Bolsonaro. E achar o dedo do Lula. E a nossa campanha vira a campanha do hang-loose. O nosso amigo... Vou acreditar a piada que é o Andrei. O Andrei falou... O legal é que com o polegar você pode fazer todos os candidatos do Brasil aos três primeiros colocados. Que é o Bolsonaro, o Lula e o Ciro. O que acontece é os assessores? Vou dizer pra você o seguinte. Esse superávit orçamentário que eu tenho na época em que eu fui prefeito de Sobral. Eu deixei a estabilidade econômica de 642 milhões. Você tem uma ideia? Lá em Sobral. Sobral, Reino Unido. Tinha uma economia pior do que a do Sobral. Eu fiz o primeiro metrô de superfície de lajota que você vai fazer. Porque eu estudei astrofísica, porra. Eu boto tudo dentro do buraco aqui. Eu misturo assim. E também se não gostou, vá pra puta que pariu. E vá se fuder, cara. Isso que é o problema do Ciro. Calma, calma. Cara, eu tenho um pouco de dó do Ciro porque ele tenta explicar umas coisas. E ele explica bem, mas se não explica... É, ele explica bem, mas assim... Você precisa entender bem também. As palavras que ele coloca já me quebram se ele falar. Não, porque o índice sobrático... O índice sobrático é macroeconômico. É? E eu já fico assim... Macro é alguma coisa que eu conheço. Macro eu sei. Eu sei. É o supermercado. É um atacadinho. Eu conheço o índice. Não, Zinabote. Qual é o tripé macroeconômico? Fala pro pessoal de caso. Qual é o tripé? Doze. Doze. Doze metros. Doze metros. Mais ou menos. É tripé. É tripé. É. E outra coisa também. É... Açaí. Com um pouquinho assim de vitamina C. É pronto. Isso aí resolve o Brasil. É. Você sabe. Isso é alimentação. O resto é detalhe. Alimentação e saúde. Isso é base. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, você sacode. Não, quem não sabe... E também... A gente não vai tratar aqui... A gente tratou isso em outro vídeo. É só pegar o cara. Se você não assistiu, assiste a aula 1 e 2. Depois tá aqui. É isso aí. Eu amo vídeo assim. Tipo... Como... Sei lá. Alguma coisa que você quer fazer em casa. Como fazer não sei o que de ovos. Aí a mulher fala. Olá, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um negócio de ovos e tal. Mas antes você precisa passar pelo passo 1 e 2. O vídeo do... O que me dá raiva é quando ela fala assim. E a gente vai usar aquele doce de leite que eu ensinei vocês a fazerem em outro... Dificuldade no caralho. Você é a receita da receita. É uma pirâmide culinária. É um esquema de inodêfico de receita. É o inodêfico. Podia fazer isso aqui, né? Que eu vi no... De vocês do Adnê. Galera, quem quiser rir... Só começa a citar. Quem quiser rir dessa piada aqui, ó. Assiste esse episódio aqui. E é tipo uma hora e vinte. Revanta meu. Vocês repararam que o YouTube... Quando você fala da Evelyn? Nossa, aquele da Evelyn, cara. Não é mais cinco segundos que aparece no counter. É seis. Do ir pra propaganda? Pular o anúncio em seis segundos. Aí seis... Cara, esse ângulo é o mais fofo do mundo. Agora é seis segundos. Porque as agências estavam reclamando que não dava tempo de falar... Olá, vocês vão ter que... Não, hein. Tem que... Tem que dar um respiro. Até porque eu já achava que aquele cinco antes era um cinco esticado. Já não era? Cinco. É verdade. Era um cinco puxado por seis. É o cinco do cara que tá contando quantas flexões que tá fazendo na academia. Vamo lá. Três. E dois. Vamo fazer mais uma. É um cinco do Facebook. É isso aí. É. E um. E mais uminha. É que nem quando eu tô assistindo um filme. Caralho, eu já fiz sete aqui. E aí você fica assim, ó. E aí tá lá o segundo pra bomba explodir. Como é que você fala? Vamo lá, vou contar junto com essa bomba pra saber se o diretor... E passa treze minutos e o cara ainda tá lá debaixo dela. Essas bombas é igual o cronômetro terminando na final do basquete. Nossa, não. Falta um minuto e dez. Falta um minuto e dez. Eu tenho quarenta minutos e oito. É mesmo, bicho. É mesmo, bicho. Como é que eles fazem isso? E vai pro comercial. E vai. Fatura. E entra a Brito da Espírita. Caralho, peraí, porra. Eu já pedi meu Uber. Eu já pedi meu Uber. Aí de repente apareceu o Nato instalou. Vai pro comercial. Tá o Stallone falando Eu gosto de pizza. Mas tem que ser pizza antes? Ela, caralho, desenterraram. Caralho, faltava um minuto. Caralho, velho. Podia ter basquete aqui. Que aliás... Que aliás... Tô falando, é brincadeira. É brincadeira. Não, é que eu gosto dessa coisa de avalanche comercial. Brincadeira. É muito fofo do dia. Ah... Podia ter basquete. Por que o Brasil não investe nisso, né? E basquete. 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 Não, vai na minha. Vai na minha. Mas acho que não tá falando com todo mundo ainda. Não, não, não. Vamos chamar a Anitta. Fecho. Você olha aquela propaganda e você só pensa. Que tchim, que tchim, que tchim. Com o cachê dos artistas, eles comprava oi. Podia ter... Resolvia a vida de um monte de gente. A minha, inclusive. Com o cachê da Anitta, comprava oi mesmo. Comprava oi. E o Silvio Santos vai falar oi. Eu queria até pedir pro pessoal. Gente, comprem ações da Oi, porque quanto mais procura a ação, ela começa a valorizar, né? Sim. E eu não quero falar nada, não. Mas assim, não só de comprar a ação, mas inteligência de marketing. Chamaram três pessoas. Ação. Aqui tem três. Pronto. Se precisar, não, outras três, eu tô aqui. Marcas. Marcas, ó. Olha só a possibilidade. Ele fotografa bem com as duas. Tranquilo. O lugar que ele sentou ali é estratégico. É muito estratégico, cara. Não, eu falei com a Claro antes. Parece que a gente tá competindo pra ver quem vai ficar com ele, né? Quem vai ficar com ele? Quem vai ficar com ele? Olha aí, já tem nome de filme. E eu igual a... E eu igual a... Quem vai ficar comendo. Qual é a comida preferida dele no trem? Pizza. Pizza. Ganhei. Mas quem apertou primeiro foi você. Pizza. Ganhou. É, caralho. Acendeu, amigo. Vocês são muito legais. Gorbichas. Gorbichas. Eu vou te falar que, assim, se fosse a uns... Doze anos atrás, eu ia ficar tão chateado com o Gorbichas. Se ele fosse no caceta e planeta... Ui, aí sim. Tiny é tudo, né? Inclusive um beijo do Marcelo Madureira. Ele tá assistindo a gente. Tiny é tudo, né, gente? Doze anos atrás você ia tá mal. Agora tá... Virou uma coqueluche do Brasil. Tragédia, Martinha pegou a um morro. Cara... Mas isso daí também é um negócio muito bom. A gente fala coqueluche como se fosse um negócio bom. Mas é uma doença. E coqueluche parece que é um negócio assim. É que daqui a 30 anos a gente vai falar... Não, morar nesse bairro era Covid. Isso aqui foi a Covidinha dos anos atrás. Esse bairro é que quando nasceu esse bairro era Covidinha. Uma pessoa com 80 anos ouvindo a gente falar isso aqui era coqueluche. Falando... Meu irmão morreu. O que é coqueluche? Coqueluche é uma doença que eu não lembro o que fazia. O que é coqueluche, pai? Não, coqueluche é uma doença de deixar uma pessoa linda. Não, nesse momento a gente vai ver. Alexa, o que é coqueluche? Eu não sei. Coqueluche... Inflama alguma coisa no pulmão. Tocando todas as músicas de coqueluche. E coqueluche do forró, e coqueluche do arrocha. Rápido, coqueluche é com CH ou com X? O que vocês acham? CH. É com CH. Todo mundo acertou, inclusive eu. Com certeza. Com certeza. Foi bem ridículo. Os avôs do improviso sabem escrever. Ah não, a primeira imagem é... Os sintomas, tá? Coriza e... E o que? Tá muito mal escrito aqui. Eu tô com corrente. Tosse intensa com som de Silvio. Eu li Silvio. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Puta, vai. Que isso? Ele tá com essa tosse de nós de hoje. O Silvio tá com... Eu acho que ele tá com Silvio Santose. Meu Deus, eu tô com coqueluche. Ou Silvio Santos é coqueluche faz tempo e ninguém sabe disso. Caralho. Você sabia que o nome do Silvio Santos é coqueluche Abravanel? É? É. Aí trocou pra Senor. Ah... Era melhor coqueluche. Porque ficou muito conhecida. Coqueluche? É. Coqueluche é uma infecção respiratória causada pela bactéria Bort... Borterella pertussis. Mano, é um puta nome de bactéria. Bortelera pertórios furos. Cara, nome científico é um nome de drags... É maravilhoso. Bortella qual nome? Quem tinha no Tadeus Schmidt? Mostela putórios furos. Oh, furão. E o nome pra ela, assim, muito linda. Ah, pô. É. Ela participou dentro do Pouso, reggae. Olha. A gente tá montando uma outra banda aqui, se vocês quiserem participar. Para um minuto. Que é a banda H. Pylori. H. Pylori, é a nossa banda. H. Pylori. O que é? Me explica o que é. H. Pylori. É uma outra doença também. É uma doença que te deixa gostoso. E bonito. É bonito, é o dele e gostoso. É uma banda H. Pylori que falou que vem do boi, né? Peraí que eu tô... Não. É porque, na verdade, lá em Maceió... Lá em Maceió, não. No Nordeste tem uma banda chamada Brucelose. 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 Brucelose é o nome da doença da vaca louca. Entendi. E é uma banda que fez muito sucesso. Fez? Fez. Lá. Aí a gente quer lançar o forrozão H. Pylori. H. Pylori. Sabe aquela planta... O pessoal chama de Quaresmeira. Que tipo, floresce roxo assim. Sim, sim. Quaresmeira. O nome científico dela... Minha esposa é bióloga. É só por causa disso. É, a gente tá tendo que conviver com essa chatinha. Não. É só por causa disso. Mas olha o nome, vale a pena. É só um minutinho. Chibutina granulosa. Chibutina granulosa. Chibutina granulosa. Porra. É um puta nome. Eu adoro comer chibutina granulosa. Nossa, você pega... Sabe como é que faz? Chibutina granulosa? Você puxa ela ainda dormindo. Você tem que ser sete da manhã. Porque você dá um susto nela. Aí ela solta o sol. Chibutina granulosa. Esse é o som dela. É o seu nome. O nome vem daí. E é muito louco isso. Aí o que você faz? Você joga na água quente na hora. Que ela dá uma suja. Você massageia ela. E dá dor captopril. A pressão dela abaixar. A pressão abaixou. Aí você bota limão. E ó. Mantar... Mantar pra dentro. Manda pra dentro. Espreme um Limãozinho miliciano. Assim não vai abrir. Limão miliciano. Um Limão Miliciano. Ele pega... Limão Miliciano. Limão Miliciano. Limão Miliciano. Você espreme assim. Papapapapapapapa. Tem um gostinho de gás assim. Gostinho de gato neve. Aí você pega... Tem um Limãozinho Miliciano Que já vem cheio de rachadinha. Aí você... Limãozinho. Limãozinho de rachadinha. Já dá possível. E ninguém sabe quem comeu depois. É legal você pensar que Tropa de Elite 2 virou um tutorial. O filme virou tipo... O meu miliciano vem com um laranja do lado. Esse foi só um minutinho. O meu mandou bem forte. Troca! Mas quando é que começa a gravar? Ah é, tem que fazer pergunta. Pessoal... É a primeira vez que a gente vai no podcast... Você nunca foi no podcast? Não, é a primeira vez que a gente vai no podcast... O cara que fala muito rápido, eu nunca falo outra vez. É a primeira vez. Primeira vez? Vocês estão perdendo 20 dados de hoje? Estão perdendo 20 dados de hoje. É a primeira vez que você vem no podcast? Ah, isso não tem um nome. É comentando histórias. Brincadeira, lindo. Meninos, meninos, não cai isso. Eu não assisto também. A audiência é baixíssima, a audiência. Não, mas é que normalmente quando a gente vai em podcast, a gente fica uns 15, 20 minutos com o pessoal falando... Gente, não esquece de curtir a gente ali. Eu ia perguntar isso. Acolar, não sei o que lá. Aqui começou, que eu nem sabia que começou. Mas vocês não tem que falar com as pessoas, com a porcaria do sininho, essas besteiras todas? Pessoal, vocês sabem o ir, né? Vocês estão ligados. Vocês estão aqui, não são burros também. Ninguém estava sem querer e falou, caramba, o que é que é YouTube que eu não sei? Pois é, então vamos aqui acordar para a vida e... Tem outra coisa também que eu estou estranhando. A diferença é, a gente vai nos outros podcasts, eles têm patrocínio. Pois é. Aqui não tem nada. Todo mundo foi embora. A gente começou cheio de patrocínio. É. O pessoal foi assistindo, vindo com a qualidade nela, essas coisas e foi indo todo mundo embora. Foi caído. Sobre o sol por chá, o grande... É. É porque ele nem sabe que a gente está vindo gravar. E o João Vicente? Quem é o João Vicente? O de caixa. Isso, cara. Falei, quem é? A mão doido. O Claudio Torres. Quem? Quem? O Gonzaga. Você também. Porque comigo é no popular. Cara, teve uma época que a gente ficava no treino, só fazendo exercício, antes de surgir o Escolinha Improvável que a gente faz, a gente ficava fazendo o exercício e aí a gente fez um jogo, a gente nunca fez no palco. Mas era o jogo... A gente fez uma vez só. Só pra gente dizer que fez. E eu acho que quem mexe com humor é que gosta de brincar do bordão. Porque a plateia meio que ficou tipo... E aí? Mas era isso. Era tipo, toda vez que tocava a campainha... Isso você pode fazer com seus amigos, viu, pessoal? Toda vez que toca a campainha, você tinha que virar pra uma câmera e dar o bordão sobre a última coisa que você falou. Tipo... Porra, isso é maravilhoso. Tipo, aí você tá lá falando, tal, brincando, você fala, não, puta, pegamos um puta trânsito, aí arremeteu o... E se arremete, hum, sobe. Era só isso. Caralho. Era só isso. Tipo, você tá conversando, você tá aqui no fluxo, alguém... Cara, a gente é especialista em usar campainha. A gente sabe todas as utilizações de campainha, a gente já criou já. Caralho. Até pra porta, a gente tá ligado que funciona. Pro porta? Olha. Olha. Que dica aí? A campainha é da porta. É porque o porta usa o buzina. Ah. Não, é... Ele é afim. Ele é de Sergipe. Ele é de Sergipe. O porta usa o de buzina. E buzinando, cê sai da frente que eu tô vindo. Eu só tenho um desce de atenção. Vamos de novo? Na bote. Não, tem que ser no aleatório. Desculpa, desculpa. A gente vai criando as regras e o objetivo é a gente não esquecer das regras que a gente mesmo criou pra gente mesmo. Perfeito. A qualquer momento. Perfeito. Muita pressão. Então segue aí, segue aí. Tá arrumado. Poxa. Muita pressão. Tá falando buzina. O buzina é um cara muito legal que a gente ama ele aqui. Buzina é amigo nosso. Inclusive ele é dublador. Ele é dublador. O quê? O buzina dublou o... Papaleguas. É. É sério. E ele é casado. Ele é casado. É tipo o Elidio. É sério. Cê sabe que eu dublei o... A gente foi convidado pra dublar dois filmes da Disney. Foi mesmo? É, a gente fez o Bom Dinossauro. E aí o Bom Dinossauro foi aos três, porque tinha uma hora lá que tinha três Alice Rapp, não sei o que, no meio do filme. E gravei umas falas, gravou o tal, não sei o que. O Elidio foi pra gravar... Só tem uma fala só. E o que nós fazemos quando invadem o nosso território? A gente come ele! Ele veio de São Paulo, viajou pro Rio e tal. A gente come ele. Tudo certo. Depois convidaram a gente pra fazer outro. Maravilhoso. Adorei os trabalhos de vocês, viu? Procurando o Dory. Procurando o Dory. Pô, lançamentado. O Kib fez o Pouca. Exato. A gente fez campanha com ele e a Marília Gabriela. Três Leões Marinhas. Ela dublou também a Marília Gabriela? A Marília Gabriela, ela fez a voz do... Uma repórter, eu acho. Não, não, não. É a voz do... Bem-vindo ao Laco Marini. Ah, sim. Era a voz. Mas com promoção do filme, a gente fez uma campanha... Promoção do filme! Porque tem promoção pra mocinha. Tem promoção. Sai lá. Essa é a tarinha nos olhos. Isso aí. Olha o Sherman morto. Tá fazendo... Gostei, gostei. Isso aí eu gostei. Eu já estou aí. Vai dentro do rato. Ai, desculpa, galera. O que aconteceu? E aí a gente estava fazendo a promoção e tudo mais e eles falaram, não, não, mas ó, vai ser do caralho porque são três Leões Marinhas. Pô, do caralho, três barbichos super combina. Perfeito. Vem pra cá, que eu estou aqui por algum lado. Ah, grava lá, grava lá, grava lá, grava lá. O cara bom é isso. Não, mas... Eu falei, não, mas eu ainda não gravei. Não, mas que não... É que são três, né? Não, mas é que o terceiro não fala. Mentira, cara. Não fizeram isso com você. Não, é que o terceiro é o... Eu gravei, eu gravei. O terceiro é o Geraldo. Dá uma olhada o trecho. É um... Era um que... Eu estava com um baldinho. Ele ficava com o baldinho na boca o tempo inteiro. O teu. É. E aí ele foi... Aí eu falei, mas... Eu não vou gravar nesses grunitos aí. Aí ele falou, vai lá, grava lá. Caralho! E o cara apertou o hack por nós. Gravei. E... Gravei. Tá na mente. Não sai nunca mais. E aí... E aí... Aí depois, fomos assistir o filme na estreia. Bêbado. Olha isso. Ele estava comemorando o trabalho dele. O trabalho de idobácia é muito difícil. A gente estava lá já tirando foto e a produtora... Elidio, cadê você? Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Parei o Uber, paro aqui. E já tipo... Vai, bicho, vai, bicho! Agora com o tablet, agora com o tablet, agora com o tablet, agora com o tablet. Não, bêbado não. De ressaca profunda. É diferente. Nada a ver com a história. De ressaca profunda. Fumo pro cinema. Aí dubladores. Daniel. Anderson. Coitado. Meu nome não tá ali, não. Vozes adicionais. Vozes adicionais. Elidio Santos. Meu irmão, você vem ter... Eu tive destaque no rolê. Não é dubladores, aquela lista. Vozes adicionadas. Tinha eu e mais uma pessoa que eu não sei o que tá aí. Já era o João Vicente. Que deve tá aí. Qual? César. Fala dubladores. Inclusive, um abraço pra associação do João Vicente do Brasil. Sim, é o JVB. JVB. É. JVB com o João Vicente do Brasil. É isso aí. Já entendeu o jogo, já. Peguei, viu? É da primeira difícil, mas na segunda eu vou embora. Tem que ir suave pra você entender. Ele acabou de fazer sem querer. A primeira? A segunda. Olha, olha, gastei uma. Aí, homem-bordão. Não. Homem-bordão. 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 É um super-herói. É um super-herói. Homem-bordão. Ei, homem-bordão. Quem não tem dinheiro, quantos históricos? Ei, homem-bordão, esse homem tá me assaltando. Daí eu assalto na mão que tá voando. Homem-bordão. Ele não resolve o crime. Mas eu tô lá. Caramba, será que tem bordão ainda? Será que a próxima geração... Ah, no Bode Show nunca foi bordo. Sabe onde tem? Tem no... Como é o que a gente assistiu ontem? Treme Treme? Nós na firma. Nós na firma. Ah, tá a gente ver. Ah, é na Band. A gente não assistiu ainda. Quem dirige esse programa foi o meu professor da faculdade, Maurício Donato. Donato. É mesmo? Agora vocês não podem falar mal, né? É, fica mal. Mas a gente adorou. Pior que a gente gostou. Pior que a gente gostou. Eu amo a Rosicléia, meu irmão. Ah, meu irmão. É o Jack. Ah, é o Bode Vai. Eu gostei. Tem o Matt. O Matt está lá também. O pessoal vai brincar com bobagem. Oh. Calma. Não pode. Vocês são amigos? Não sei. Pessoal, sabe o que é bom? GTA Ribeirão Preto. Jogue, baixe agora. Bairro tudo bonitinho. Parece que você está andando em Ribeirão. O nome do personagem principal do GTA Ribeirão Preto, sabe qual é? Qual? João Vicente. Qual? De Castro. Ah, eu já conheço. Pois é. Ele é de lá? Ele é de lá de Ribeirão Preto. É mesmo? João Vicente é. O pai dele, que é o seu Carlos Alberto de Castro. Ele quase foi nóbrega. É primo? É primo. Não, nóbrega é da vizinha. É uma disputa entre São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Eles odeiam que confundam isso. É porque vocês não sabem, na verdade, o nome do João Vicente é de Castro. Ah, sim. O nome dele é de Castro. João Vicente é sobrenome. De Castro, João Vicente é o nome dele? Uhum. Ou de Castro, Vicente e João? Não, de Castro, João Vicente. É tipo o cara do Fresno. Qual o nome do cara do Fresno? É de alguma coisa. De Ferreiro. De Ferreiro. Escada de Ferreiro, de Espelho de Paulo. Isso. É o nome dele, completo. De Ferreiro Rocher. Exatamente. Em casa... Pra câmera, pra câmera, pra câmera. Enquanto na minha casa tem espeto, na tua tem pau! É isso, é isso. Caralho. Eu acho que tem que voltar. É tudo envolvido. Vamos envolvido. Vamos envolvido. Quem chamou vocês pra ir pro Sorra Total, não? Não, ainda não. Mas não. Não, mas vocês fizeram um sucesso, o Sorra existia. Mas é porque tem uma coisa aí, tem uma nuvem aí. O quê? É, tomara que caia, eu acho que vocês fizeram. Ah, fizeram. Acho que vocês fizeram, foi muito fofo. É que é um bichinho bonzinho. Não, é porque o diretor é muito gente boa, o Milani. É, Milani. É um foda e tal. Você conhece o Milani também? Conheço, ele me dirigiu lá no Andular, é um cara, porra, sensacional. O Milani é demais. O Milani quem me ensinou que, de fato, no Rio de Janeiro, a relação com o futebol é outra. Era domingo... Vamos passar! Era... É... O programa, aquele programa... Era ao vivo. Era ao vivo. Era ao vivo. Isso que eu acho... Era uma... O programa era uma loucura. Erick Johnson. Era dois elencos ao vivo. É isso que eu achei. Era uma loucura. Muita informação. E assim, mas é uma coisa. O pessoal... Eu falei, claro, brincando de boate que vocês estavam lá, mas a gente sabia. E pra minha... Pra galera da nossa geração, a empolgação eram vocês. A gente sentia isso. A gente sentia isso nas redes sociais. Até... Acho que até uma... Rolou uma reunião com o Boni. Tipo, o pessoal falando do Barbista. Barbista falou, quem são os Barbistas? Eles estão ali no... Eles estão no grupo. Sabe aquele meme do Pro? Professor, eu vou passar de ano ali. Quem é você? É isso. Caralho. E tinha que passar toda aquela estrutura que a Globo nunca tinha feito. É... Foi algo novo pra caralho. Ah, meu Deus. Domingo, depois de Fantasma. Caralho, precisa testar a luz. Precisa testar a luz. Precisa testar. Meu Deus do céu daqui. Quatro horas. Quatro horas. Liga o Flamengo aí. É isso aí. Hã? Cadê o Estelão? É... Não, e era Flamengo. Flamengo, Botafogo. É, é. Liga o Flamengo aí. Funcionaram, todo mundo. E parou. Todo mundo parou, mas parou. Tranquilo, não, gente. Retoma seis, galera. Retoma seis. Gente... Aí os paulistas... E os paulistas aqui assim, ó. Flamengo? Vamos ver o Flamengo, né? Vamos ver o Amango, né, meu? Hoje aqui é o Flamengo, né, meu? Flamengo e Botafogo, meu. Vocês não vão... Não é que vocês falaram. Vocês meteram... Puta... Uma pressão. Tem que chegar aqui pra passar. Tem que chegar, porque vai ter que passar. Esse episódio tem não sei o que da pirotecnia. É, é, é. Não, o cara só quer pra você ser... Amigo, futebol, porra. É isso aí. É isso aí. Ô, meu cumpade. Meu cumpade, ah, meu irmão, uma hora dessa. Mas eu vou fazer isso. Vocês viram esse vídeo do Zeca Pagodinho? O cara... Ah, xerém? Não, o cara é o Zeca Pagodinho. O cara falou... Pô, galera. Fui encontrar, pediu uma foto do Zeca Pagodinho. Ó, como é que foi? O cara aborda o Zeca Pagodinho assim... Meu cumpade, o senhor poderia tirar uma foto comigo do Zeca Pagodinho? Ah, uma hora dessa, porra. Chamar no meu cumpade, cara. Pagodinho aí, teu filho, porra. Você sabia que o Fagno comeu o cumpade do Zeca? Aí eu segui. Meu Deus. Quando... Foi mesmo. E você sabia que o Fagno comeu o cumpade do Zeca? Peraí, peraí. Vamos falar isso aqui. Sem microfone. Sem microfone. Sem a galera ouvir. Parece que o Zeca fez um gol uma vez no Flamengo. Mentira. O Fagno mandou no direct dele. Vendo logo a foto da rolona. Aí ele falou, meu irmão, assim é bom. Aí ele começou a cantar uma música. Quando eu penso em você... Que nem sereia, que nem sereia. O cara foi caindo. O pessoal lá parou. Sabe pra assistir o futebol? Fecha os olhos. Aí a bola começou a confundir. Bola pra lá, bola pra cá. Eu tô com tesão, Fabiano. Eu tô com tesão. Esse foi simples. Ele apenas repetiu na entonação certa. Por que eu acho que bordão é entonação. Também. É que nem o cara da Olha a Faca. Ele usava na conversa e usava no bordão. Sabe lá que você... Olha só. Briga comigo. Olha como isso funciona em qualquer lugar. Oi, tudo bem, amigo? Oi, tudo bem? Sabe lá que eu brinco com faca? Olha a faca! Acabou. Isso é o que ele entrega. Isso é conteúdo, galera. Isso é conteúdo. E ele entrega. Inclusive eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Não interrompeu o amigo lá com você. Como tecnicamente funcionava o quadro do Juninho Play na sua atualidade? Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. É o seguinte. Chegava o homem. Aí ela gostava do homem. Mas o homem tinha mulher. Aí ela se transformava em homem. Conquistava a mulher. Depois voltava e ficava com o homem. Foi o primeiro quadro bissexual do Brasil. Que resumo bom, cara. Eu tenho uma pergunta técnica também. Golden Girls, que foi uma série americana. Foi traduzido como era super gatas. Não entregava a piada de que elas eram senhoras? Entregava? Super gatas? Elas senhoras? É. Eram senhoras. Passava na sessão comédia na Globo. Anos 80. Ah, não era. Anos 80! Nem tenta! Isso parece o bordão de um senhor. Ele fala assim, aqui é os anos 80. Então nem tenta. É isso. E o cara só defende as coisas do passado. E do passado era muito melhor. Tipo, ah, eu vou, eu não entendi. Ah, anos 80. Nem tenta. É isso aí. E o Nelson Freitas vai fazer isso, pessoal. É ele tentando explicar pro Neto como é que funcionava uma fita cassete. Eu não tenho paciência pra vocês, geração. Pega uma caneta, bique. Não dava pra passar música? Não, não dava. Não dava, não dava, menino. Vocês precisavam voltar pra frente e acertar quando ia ser a próxima. Caramba. E pra voltar? Pra voltar. Às vezes era na caneta, pô. Ai, que complicado. Ai, pô, eu não tô entendendo. Anos 80. Nem tenta. Zorra. 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 Ai, começou a bandida. Começou hoje. Começa cedo. Não, para. Ô, Valéria, eu vou te falar uma coisa. Não. Eu sou muito bandida. Zorra. Ô, Valéria. Deixa eu te perguntar. Tô dirigido. Valéria. Tu tá com o tireoide? Fim. Fim. Fonação. Fonação é tudo. É um corpo também, né? Você só repete uma coisa e fala assim. Fim. Pronto, já entregou. É isso. E é chama aqui, chama o garoto. O Alan Benat, o Alan Benat faz pra gente. É uma parafernália, tem uma estrutura de zoom. Não, mas é editado, faz zoom digital ali, tranquilo. Mas aqui, é verdade. Depois é editado, ele faz, ele faz, não? Não, o nosso editor nem vem trabalhar. Ele vem aqui. É de babô minha boca mesmo, ele beijou aqui, ó. Ah, mas não. É horrível, beijar aí. É melhor beijar aqui, ó. Meu brother, se é pra beijar, é um beijo meu. Agora já não tem mais volta. Esse bordão já existe. Ele é todo Rodrigues. Eu tô muito querendo ver as pessoas em casa, tipo, as pessoas mais adolescentes, de repente, assistindo e falando, nossa, tá chato. E a mãe passando e falando, e o que você tá assistindo? Desperta aquela curiosidade nostálgica. O que é o programa é esse que você tá assistindo? O Alan que faz com a gente, também o Improvável, o Alan Benat, ele é muito bom disso, de criar. E às vezes ele cria uns fixos, que ele fez assim, um também do... Lesgal. Eu amo o Lesgal do Alan, que tem o gesto, então ele faz, ó. O Ed tem um, o Ed tem um. Um gesto? Eu tenho um gesto. Mentira. Raciocínio lógico. Raciocínio lógico é foda. É foda. Mas, irmão, e aí eu fui fazer um show, um show de stand-up, eu fiz raciocínio lógico, e a galera gostou. Mentira. Então, está voltando. Um stand-up? Com força autórica. Com stand-up. No stand-up. No stand-up. Caramba, você tá fazendo stand-up agora? Você voltou? Voltei. Stand-up de bordão. Stand-up de bordão. Primeiro que eu falei assim, ah, eu sou com bordão. E ele começa do início com o bordão e termina com o bordão, o tempo inteiro é bordão. É verdade. Ele entra cantando bordão. É Bordoada o nome do show. Bordoada, sim. Harry Pinta, Johnson & Borne. Cara, que nome maravilhoso. Tem nomes que dá inveja, tem nomes que dá inveja. Esse é o melhor nome de espetáculo de todo mundo. Se você tivesse um solo seu, qual seria o nome? Puta merda. O seu, o seu e o seu também. O meu seria Daniel, não o cantor. Caralho. Perfeito. Eu acho que o seu... Ah, o meu clichê é Ande Logo, Ande. Boa. Boa. Eu ia ter que falar Elidio Sanna, seu mau humor. Perfeito. Boa. Boa. Eu ia ter que ser. Mas ia ser muito bom. Então, qualquer dúvida, o Elidio Sanna. Olha, que bom. E a foto genérica com... Com microfone. Aqui, ó. Ah, isso aqui também é bom. Nossa, no meu cartaz ia estar o Daniel de verdade. Olha como eu to meio melhor que vocês. Ia estar eu, o Daniel, e eu estar fazendo assim, ó. E ele ia estar bonitão, e a galera ia lotar. Em um círculo, assim. É, fazendo... Nossa, ia lotar de gente no meu show, cara. E tu poderia estar com a camisa escrito Ah, eu adoro amar você. Esse é o uniforme de... Eu adoro amar você. O seu poderia ser no bote do na bote. Porra. Aí, ó. É uma merda. Não, mas... Rebote também. Rebote é bom. Rebote do na bote. Só no rebote. Não, rebote é o dois. Ah, e rebote tem mais. Na bote, no na bote. Devido ao sucesso do turnê do ano 2023, em 2026. E na bote, no bote? Aí você tem um bote salva-vidas, você tá lá dentro assim, tipo... Na bote, aí eu vou crescendo mais um pouquinho. Navio, aí depois um pouquinho na transatante. Abre a cortina, a plateia... Uh! Ele tá num bote, assim, fazendo um... Corta, tá, na verdade, o announcer, é o Edmoto, fazendo... E é só remete às antigas, que antigamente tinha, né? Senhoras e senhores. Senhor Ray Charles. Sabe uma coisa que tem nas antigas de show de comédia, que a gente fala sempre, que é muito engraçado, é assim, o cara termina falando assim, porque relacionamento é desse jeito mesmo. Estimentado que é um pato, um pato que o dele tem aqui, um tal, macumba! Direção Chico Anísio. O Chico Anísio, todo mundo que foi dirigido pelo Chico Anísio, tinha essa pegada de blackout, casamento. Vamos falar de casamento, casamento, casamento. Porque casamento é foda, né? Please come, digi, blé, digi, blé, digi, blá. Fantástico. Vocês viram como tá a Glória Maria, gente? Ele separava por tópicos. Vinheta, vinheta, vinheta. Taca a vinheta. Blackout, vinheta. Tá na hora de você botar uma peruca, porque nessa do blackout você bota a peruca. O Chico, ele, ó, ele tem um raciocínio lógico. Mas eu acho que a gente tem que voltar com isso, porque o mundo, ele já passou. É, tem esse ciclo. Entendeu? Isso seria novidade hoje em dia. Mas é isso que tá, tipo, eu fui ver uma... O Chico Anísio, ele era um cara muito foda, com vários bordões e tal. Sim. Só que o Chico Anísio, de verdade, ele não conseguia manter um diálogo com a galera. Ele sempre começava falando a capital de um local, a data e quem tava com ele. Sempre. Toda a entrevista dele. Que específico. É, não é tipo, tipo, ele faz assim, como é que é. Ô, você conhece, tudo bem, Chico? Fortaleza? Eu, Pedinho Girubeba, Antônio Cabeça de Porronca e Pedinho Se Lascou-se. O senhor tá bem? Estávamos lá no enterro de Marieta Pumbaliza. Ele não conversa, ele vai contar a história. Fortaleza, 1942. 42, tava aí o Chico Viela, na rua, lá perto de casa. E vocês não têm também vergonha quando as pessoas citam nomes, que você fala, puta, eu deveria saber quem é essa pessoa. Nossa. Principalmente no mundo artístico. Pô, e aí como é que foi o show na bote? Pô, foi legal, pô, bacana. Pô, eu não podia, eu tava lá com a peça. Tô fazendo uma peça. Ah, é? Pedrinho Tavares. Pedrinho Tavares dirigindo. Pedrinho Tavares dirigindo? Eu sempre conheço. Eu sempre conheço. Ah, claro. Pedrinho Tavares dirigindo, tô fazendo com o Elenco. Eu só conheço a partir do terceiro. É o primeiro, não, você não... Ah, não, esse é o primeiro. Pedrinho Tavares dirigindo. O terceiro não fica sem gráfica da cara. O que é foda é que os outros são tudo na segunda. E o pior também é a outra é a ignorância. Não, a gente tá fazendo uma adaptação, e cito o texto. A gente tá fazendo Em Busca da Alma, do Bergerst. Ah, sim. Ah, é o Bergerst. Ah, tá. Em Busca da Alma, do Bergerst. Mas aí eu tô sendo a mãe, ao invés da avó. Foi uma adaptação. Ah, mas você é a mãe? Eu sou a mãe. Não, aí tem a mãe, aí tem o Pedrinho Tavares, que tá dirigindo o Elenco. E na plateia, tem alguém? Maldade! Pessoal de teatro, a gente olha pra vocês. Brincadeira, o pessoal sabe que não vai ouvir. Não, mas eu quero saber agora. Você falou, você levantou que tem que voltar na comédia. Eu quero saber o que tem que voltar na comédia. Tem que voltar na comédia. Improviso. 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 Eu adoro o que as pessoas falam. E aí, vocês pararam? Não, gente. Improviso, trocadilho. Trocadilho, eu tenho que voltar? Mais? Trocadilho, mais. Ele saiu, tem que voltar. É que eu saí. Ele saiu dos caços, ele não sabe o que tá acontecendo. Eu tô querendo voltar. Eu tô querendo voltar. Eu me afastei do ramo do trocadilho. E tá no skinzinho do Renato Aragão, né? Eu tô no skinzinho de Didi. Vai ser criança no filme. É, Didi, vai ser criança. É a mesma skin, mesma roupa. Semal, Fatama, bundão. Desculpa, doutor Renato. Mas alguém vai te obrigar a dançar no TikTok? Como é que vai dançar? Brincadeira, hein? O último que falou isso tomou um processo. Você tem que respeitar a Marilene. Não, não vai dar entrevista. Ela me ajuda da rola. Socorro, socorro. Não vai dar entrevista. Pedro, socorro. Pedro, socorro. Chama aquele bagulho, ela tem que pagar o bagulho pra me proteger. O Stregacê é o mesmo que mostrou a rola? É. Todo ano ele solta um... Ele solta alguma. Ele solta alguma pra virar ali. Esse é o currículo do cara? É. E tem uma boa idade, tem uma rola. Bonita, bonita. Bonita, bacana. Depilado. Chega uma hora que não cresce mais cabelo no saco. Vai dizer isso pro Tony Ramos. Pois será? Seria bom se eu virasse pra câmera e falasse... Não, não, compre esse mais. Hum, Jesus pro Tony Ramos. Aí não, seria sitcom. Aí seria sitcom. Ah, é. Seria uma risada. Um baixão. Olha aí. Passagem núcleo. Isso daqui é um sinal de sitcom, né? É um sinal de sitcom. Não, mas toda essa nossa conversa é roteirizada. A galera de casa não sabe. Pois é. É porque a gente ensaiou pra caralho. Pois é. A gente ensaiou pra caralho, inclusive, em qual vídeo? No vídeo da... Dá uma olhada aqui. Da Evelyn, onde eles criaram esse texto. Dá uma olhada depois. Assiste. Com o diretor Bebeto da Tilápia. Bebeto da Tilápia, eu não sei. Bebeto da Tilápia, no filme. Irmão da Suzana. Suzana da Tilápia. Sabe o que ele conhece? Pedrinho Tavares. É, não. Pedrinho Tavares. É simples. Pedrinho Tavares. Pedrinho Tavares. Pedrinho Tavares. Pedrinho Tavares. Pedrinho Tavares. Pedrinho Tavares. É mais constrangedor quando a pessoa usa outra pessoa como... Referência. Referência. Eu sou um quest também. Pedrinho Tavares. Um não trabalha com... Que trabalha com a Manu Maciá. É, na peça. Da onde? É, da onde? Na peça Em Busca dos Prazeres. Eu já ouvi falar dessa peça. Maris. Essa peça eu já ouvi. Sabe o que tá ali no teatro, o reitor Francisco de Braga? Conheço. Pronto. Fica ali na... Ai, gente, com o nome? Na universidade. No colégio. No colégio. No colégio Maritais Douros. No colégio de Tarcísio. Fica na universidade, no colégio, na escola. Onde o moço vota. Sabe o que é mais doido dessa história? Acharam onde ele vota. Atrás da casa dele. Caralho, é essa história? É porque ele também não... Não, ele tá gravando o vídeo, caralho. Ele tava gravando... Não, nesse momento ele falou. Não, agora tem que remediar. Provavelmente ele não vai gravar o vídeo falando. É aqui, ó. Mas seria maneirado. Não, se ele metesse um... Eu volto no colégio Santa Rita. Se ele metesse um... Eu moro no colégio João Vicente. Qual o João Vicente? De casa. Colégio João Vicente de casa. Pronto. Qualquer um. Aonde é? É um colégio... Faltou o improviso pra ele. Faltou o improviso. Sabe o que eu gostei? Essa semana, a mulher do Sérgio Moro postando vídeo. E ela faz uma cara de nojo. Aí depois ela fez um vídeo de pedido de desculpa. Não, não. Por causa da mulher atrás. Tem uma mulher revirando o lixo. Revirando o lixo atrás. A gente tava fazendo um... Que gostoso. Ai, ainda bem que eu não fiz isso. Pois é. Meu filho é puro. Meu filho é puro. Ai, que fofo. Mas ela não faz cara de nojo. Didi não. Pra você, doutor Renato. Desculpa. Ela não faz cara de nojo. Aquela é a cara dela. Tá muito gostoso. Caralho, mas que merda deve ser... Que merda pro Moro, hein? Quando deveria estar muito bom... Não, mas também ele fala... É louco mesmo. Você tinha aqui... Ai, não me dá pra ser legal. Faz um pastel pra mim. Faz um pastel. É por isso que não tem patrocínio nessa porra aqui. É por isso que eu voltei pra esse grupo. O pessoal bota sempre pi. Foi eu, já que eu garantei. Ah, aqui tem o pi aqui. Não sei. Tem pi? Não tem. Mas no de hoje vai ter. Não, mas tem... Plim, 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 plim. Gostaram dessa? Aqui no meu show de stand-up. Toda sobrana e fecha. Quantas vezes vocês nos comentários receberam o meme da Fernanda Torres falando Totalmente drogados. E as pessoas acham que vocês estão, tipo... O tempo todo. Chapado pra caralho. Esse é o nosso segredo. É, a gente tá sempre drogado. Ou não. O segredo é sempre estar. Pra nunca ter a... Aí não tem a possibilidade de achar que... A galera acha que a gente é normal. É. Mas a gente, tipo... Mas eu, por exemplo, o do Xanax. Sim. E eu também. Porque aí eu tenho o Teixinus preso e o Xanax solta. Porque o Xanax vem com a nada. Com a nada. Esse eu não vou topar. Esse eu não vou aceitar, não. Pessoal, estão precisando de gente pra mordão, hein? Galera. Galera, deu branco. Deu branco. Estão aqui em cima gravando com o paraféreiro. Aqui em cima. Eles estão parando em um segundo. Vou virar um cachorro. Agora vai virar um cachorro. Caralho. E se num negócio de ataque zumbi, o zumbi, quando ele morde o ser humano, o ser humano vira zumbi. E se o ser humano morder o zumbi? É, ninguém pensou na volta, né? Pô, mas é foda. Se chega um zumbi de... Tu fala... Caralho, esse é o momento. Aí ele vira humano. É, sério? Tá cheio de gente que tem uns fetiches... Tá claro que é isso. Tá cheio de gente que tem uns fetiches muito loucos. Com certeza nunca foi explorado esse filme de zumbi. Que é o cara chegar e falar assim... Surgiu o zumbi, alguém fala assim, ó... Hum, é minha vez. Tipo... Não podia ter morado. Claro, a indústria pornô, com certeza. Mas tem um filme assim que é Meu Namorado é um Zumbi. É, Meu Namorado é um Zumbi, é verdade. Ela conhece o zumbi. Mas na Xvideos tem algo? Tem algo? Deve ter, né? Tem. Tem um chamado Meu Namorado é um Zumbi. É. E ele é ótimo. E se o pernilongo morde o... Caralho, é mesmo. Agora tu falou... E agora sim. E se o pernilongo morde o zumbi? Porque o pernilongo, o cara acabou de virar zumbi. O sangue dele, o pernilongo ainda... Ainda... O geladinho, ele tá geladinho. Imagina aqui, ó. Não, a gente... Daqui a pouco você passa e tem um zumbi assim. Tá foda, aqui a floresta é foda. Eu virei zumbi aqui na floresta. Me fudinho. Caralho, na floresta Amazônia. Eu dei mole, dei mole. Porque eu virei zumbi no avião. Aí caiu aqui e a gente... Foda, foda. Você tá achando que vida de zumbi é fácil? A gente tem um vídeo, a gente tem um esquete que é isso. Tipo, entrando no metrô, aí tipo... Só que eu tô entrando, o Dani tá de zumbi. Aí eu tô entrando assim, aí o Lidio segurando e falou, ó, desculpa aí. Não pode entrar com zumbi. Como assim? Não pode entrar com pessoa morta. Não pode entrar com pessoa morta. Aí eu falo, não, não, ele é zumbi. Ele tá meio morto. Tem que ter desenrolado. Não, mas porra, deixa aí, eu tenho que levar ele no médico, tal, não sei o que. Não, mas amigo, pô, ele tá fedendo. Sim, mas na época do racionamento de água, tudo pra dizer que eu não tô conseguindo dar banho. O sinal foi pra isso, tudo isso foi pra... Na época do racionamento de água, eu consegui essa acabada. Ou seja, ano que vem. É, daqui a três meses, ó, contando em hoje. Vai em casa de São Paulo, tu tá lá, vai acabar a água. Tá na leva da época que tinha água? Aí, pessoal do futuro, otários, tinha água na nossa época. Isso aqui, ó. Isso aqui acabou. Tá? Chega! Vocês estão sendo xenofóbicos. Não, o morto da China sou eu. Eu sou o de Miritia. Mas a gente gosta de Xena, não é isso? É de Xena. É isso que eu quis dizer. Aliás, o Xena, vocês já discutiram sobre aquela arma que ela tinha, que era um disco? Que era um disco que fazia barulho quando jogava. Exato. Mas eu nunca consegui entender o que era aquilo. Aquilo ali se chama Frisbee de Ferro Redondo. Aqui entende, não? Aqui entende. Isso aqui, ó, ia pela voz dela. Pela voz, seguia a voz. Se ela parasse... Porque teve uma vez que tamparam a boca dela... E o Frisbee nunca mais. Se eles nunca mais voltaram. Você tá falando sério? É sério, teve um episódio. Matou o Xubi lá na selva, né? Teve um episódio que ela tava aqui, ó. Quando ela fez isso, e a puta dela, pum. Ela faz esse barulho? Faz. E aí, ela... Ela é árabe? Não. Tá em uma boa... A Xena é árabe? Ah, a gente falou sobre isso num vídeo, galera. Dá uma... Aí vocês estão sendo xenofóbicos. É verdade. Mas a Xena... Desculpa aí, Xena. Ela é uma princesa guerreira. Né? A mulher do Xena... Só a mulher do Xena... Porque ele tava aqui, ela tava dando entrevista. Ela fez assim, olha só, meu filho de bife de ferro, pessoal. Aí fez assim, ó. Aí ela veio na hora, botou uma máscara aqui, ó. Da Xena. Aí o Xena caiu. Sabe uma coisa que eu queria saber? Por quê? Quantos tênis tem o Stênio Garcia? Do nada. Do nada. Bem-vindo ao programa. Quantos tênis tem o Stênio Garcia? Isso mesmo. Na minha opinião, tem sete. Quantos tênis tem uma tênia dentro do Stênio Garcia? Caralho, essa é foda. Pera aí. Quantos tênis tem uma tênia dentro do Stênio Garcia? Semana passada, a gente tava discutindo sobre perguntas que deixariam alguém sem resposta. Exato. Pra um debate. Essa é uma delas. Quantos tênis tem o Stênio Garcia? Perfeito. A outra era, qual a idade mental do Zeca Pagodino? Caralho. Caralho. Essa é uma questão que a gente debateu muito ali. A gente não chegou. Se você é de casa e chegar nessa conclusão, deixa aqui nos comentários. É o amor de Deus. Porque a gente tá querendo discutir. Porque a gente quer saber. Será que o Listerine é uma cachaça que, na verdade, não deu certo? Isso. Aí, ó. Agora esse programa tá começando a vir conteúdo. Porque tem álcool, certo? Tem álcool. Aí o pessoal falou assim, gente, exageraram. Com a mementa, com a mementa, traz aqui que eu tenho como ver um negócio. Isso, isso, isso. Vamos só trocar esse rótulo aqui. Isso é bom. É muito bom. É, nitidamente uma cachaça feita na guerra. É isso. Uma cachaça feita na guerra. Isso, isso, isso. Porque há momentos de dificuldade da humanidade fazem com que os pratos... Ah, esse prato é muito típico. Foi criado porque tinha três ingredientes, escassez, é isso. Ou faz com que você tenha que aproveitar as coisas. Então, não vou só me embriagar. Vou fazer uma higiene bucal também. Boa. Ao mesmo tempo. Às vezes, na guerra ou na casa do homem solteiro, né? Também, também. Qual a diferença da guerra e da casa de homens solteiros? Nem. A guerra é muito mais saluda. Se for a casa do meu amigo... O homem solteiro tinha que logo pintar o símbolo da qualitá. Ele não escolhe o produto, ele vai direto naquele... Ah, não, não é tão ruim, mas não é tão bom também. Ele faz o comparação. Eu senti uma crítica aqui. Quando você falou, ah, a casa do meu amigo aqui... É porque ele tá pra se mudar há anos. Ele é hoje o mecenas do mundo imobiliário carioca. Porque ele tem três apartamentos alugados no meu tempo. Agora mais não. Agora ele só tem dois. Só dois. Porque ele alugou um. Aí foi pra um lugar bem longe, se arrependeu. Aí eu arrumei um apartamento pra ele alugar no meu prédio. Aí ele foi pro meu prédio. Aí ele se desfez desse, mas as mudanças que eram pra vir desse, pra esse, nem saíram desse. Então as mudanças continuam nesse, ele tá morando nesse, sendo que ele já morou nesse aqui. É que tem uma família morando lá. E as coisas continuam nesse. É que eu dei uma menina pra morar lá uns tempinhos. Dei um fogãozinho pra ela. Gente, acho que eles estão pagando bem aqui no Porto. A gente podia vir propor aqui. Eu ajudo mesmo, entendeu? Eu acho que a gente podia propor pro Porto um podcast que vai ser bem melhor que esse. E você viu como ele tem três alugais? Três alugais ele consegue pagar? Ele paga três alugais. Tem uma grana aqui que a gente não tá sabendo. A gente pensou que o parafrenário tava bem? Porra! Mas o parafrenário é o alugo deles. Eles são o dono, é o alugo deles. É o alugo deles. Meu senhorinho são eles. Olha o meu senhorinho aqui, ó. Ó, ele tá aqui, ó. Aqui em cima. Acima de todos. Meu sonho era ter três apartamentos. Eu também. Comprado, comprado. Então eu já ia sentindo. Ele tem... É porque a família dele tem uma empresa de internet. Uma empresa de tele... De... Sai é que eu não gosto. Cabelo. De TV a cabo. Sai é que eu não quero. E de gás. O peixe morre pelo amor. A família deles. É só uma bagatelazinha. O pessoal tem que pagar por segurança também. Entendi. Não tem nem... Ele nem precisa trabalhar. Não. Eu não falei nada. O que ele tá falando é tudo. Aqui, ó. Quem tá aqui, ó. Zé, cara. Caralho. O seu peitão. Ele não estava aqui. Foi uma mágica. É isso mesmo, cara. O seu peitão. Olha. Ele é fêmea. Eita, faleceu. Wesley, tem esse problema comigo. É não. Eu tô com muito sono. Aí eu durmo no meio da trava. Eu tenho narcolepsia, sabia? Quando eu tô aqui com a... Mas ó, acorda logo, logo. E não perde nada. E não perde nada. Eu sou bom da cabeça. Escolhe tudo. Aqui, ó. Aqui, ó. Raciocínio. Lógico. Raciocínio. Tem que dar uma dormidinha no meio, irmão. Caralho, que maravilhoso isso. Sabe outra coisa que eu tenho que voltar? O quê? Escolinha do professor Raimundo. Não com atores. Com o original. Não com o original. De zumbi. Esse era muito bom mesmo, né, cara? Mas, tá. O rio nem que tava lá, tudo certo. É porque você quer que venham personagens originais. Não que interpretem os personagens antigos. É isso aí. Perdeu? Ah, tá. Entendi. Não uma homenagem aos antigos. É, tipo... Vamos montar aqui agora. Vamos resolver esse problema. Vamos fazer. Escolha o professor. Vamos decidir o professor. Você é o professor? Eu sou o professor. Você vai dar mais um pedaço? Aqui já posso ir. Não, mas a gente tem que renovar. Então eu não quero ser o professor. Tá. Já tem um personagem bom. Tá. Que é o empresário. O May Lissiano. Olha. Caralho. Que ótimo. Pessoal, os garotos que é um bombado. Se vocês quiserem contratar os moleques e falar comigo, é tudo na minha mão. Tá bom? Ele sempre, toda vez que vai fazer uma pergunta sobre o que descobriu o Pedro Álvaro Cabral. Aí ele sempre, é o cara que fala assim, Pedro Álvaro Cabral não descobriu nada não. Eu que criei, eu que fiz uma carreira. É, é, é. Ele que cuidou da carreira e os caras todos são mal agradecidos. Eu investi, botei lambi-lambi na rua dele. Sabia que eu fiz isso? Isso ele não fala, né, Cabrini? E aí podia ser, tipo, Pedro Álvaro Cabral. Pedro Álvaro Cabral não, eu conheci eu como o maluquinho do barco. Maluquinho do barco. Ele é íntimo dos caras. E aí você vira pra câmera e fala, isso? A história eu não sabia. Caralho. Agora é você. Você tem que ser, é, é, gostou da minha, tirei quantos? Tirei uns sete pra passar. Se eu quer que eu imito nota, porque eu sou May Lissiano. Você tem que ser um personagem nordestino. Vamos ter que fazer isso. Você está sendo nordestinofóbico com ele? Querem me calar? Você quer me calar? Você quer me calar? Mas eu acho que eu consigo imitar o nordestino. Será? É difícil. Não é imitar, tem que ser um personagem de lá que talvez você conheça. Um personagemzão. Vai Maria Cecília. Eu sou a Maria Cecília Ligerinha. Eu sou a Maria Ligerinha, pergunta pra mim que eu tô bem rapidinho. É Maria Cecília Ligerinha. Pergunta, eu tenho oito anos. Tem oito. Oito. É que quando eu comecei a fazer assim, eu só tinha dois mãos. Eu sou tão Ligerinha que eu tô com oito. Não, não, Maria Cecília. Qual é o problema dela, Maria Cecília? Ligerinha é bom. É, Maria Cecília. Ele começa a falar. Ele não consegue fazer pergunta. Agora ele pega a mochila e vai embora. Caralho, perfeito. Toda vez ele nunca consegue fazer pergunta. Ela tem sempre um negócio pra fazer. É perfeito. Aí tem que ser o patropim. Caralho. É tipo a do Bidão. É tipo a do Bidão. Isso aqui tá sendo criado. Isso é surra de realidade. Ela tá noção do túnel. Eu sou aqui que ouve. Eu não sei. Ficou tudo assim. Não me voltei. Em algum momento ela fez assim. Plim, plim. E aí saiu. Agora seria maravilhoso esse momento. Tipo, ele vai lá. E eu, e eu? Então, ficou mais legal com vocês. Ficou mais legal com vocês. Mas você vai fazer o leão marinho com o negócio na boca. É bom também. É bom também. Esse eu já fiz. Pega a rola com esse cara aqui. Caralho, podia ser teu personagem. Seu leão marinho com coisa na boca. Ganhou foi nota 10. Eu queria ter um leão marinho dele. Sabe qual é que podia ser a pergunta? Seu leão marinho. Se você não pudesse dizer em alto e bom som alguma coisa, como você diria? Muito bem, nota 10. É só pergunta assim. Quando um motor não liga direito e fica um som ali de que não vai ligar, qual é o som que esse motor faz? Perfeito. Com o estômago de uma pessoa, às 11 e meia da manhã... É o Valdomiro. É o Valdomiro. Eu não consigo mais. Eu não suporto mais. Eu não suporto mais. Você, às 11 e meia da manhã, com o barulho que um estômago produz. Mas ele é bom demais. Professor, o melhor da turma. O personagem. Chewbacca. Mas qual o barulho? Ah, perfeito. Ele sabe muito. Sussurrando. Tio Bacca sussurrando. Inclusive, isso poderia ser assim. Professor, hoje eu trouxe o meu tio pra aula. Como é o nome do seu tio? É o meu tio Baca. Pronto. Olha. Mas aí o público... Olha, isso aqui faz o Sherman andar. Aquele aqui, aquele entrou, olha. Só nos... Travessando ali a parte da Globo. Ele tá em terra na Globo. Você sabe quem foi? É mesmo? Eu fui derrubar na Globo? Na sapata do Estúdio F. Na sapata que fizeram o Estúdio F. Mentira. Falam que é pra abençoar. E abençoa? Você acha que tá dando certo? Aí o resto, aconteceu o que aconteceu, né? Mas isso antes, antes ou depois da... No Zico e a... Pois é. No Fagner e o Zico. Durante! Um grande ritual de purificação. O nome do CD novo dele, né? De quem? Do Zico? Do Fagner. Do Fagner. Meu Deus! Saudades do seu Cusico. Guadinho. Sabe o que o Fagner fez isso pro Ed? É dia. Quando ele fez o Faustão, aí o Ed ficou cantando com o Fagner. Imentando ele. Aí ele fez assim, ó. Guadinho. E o Ed ficou pequenininho. Que emocionante, cara. Foi daí então que a gente começou a falar com o Cus do Zico. Quando eu penso em você, eu fazendo isso. Aí ele, gordinho, ó. Segura a onda aí. Mas ele tava cantando isso? Não, ele tava cantando ao vivo e eu imitando ele. Ou seja, você tava atrapalhando ele. Eu tava atrapalhando ele. Eu homenageando ele, de homenageando, pessoal. Aí, tipo, ele mandou o calabou, fiquei muito triste. O Zico tava do meu lado. Aí o Zico falou, fica tranquilo que eu desconto no cu dele. Aí eu vou mimirar, caralho. Caralho, o grave, o que é isso? Cara, quanta informação junta. Caralho, que não sei. E olha que chamam ele de carlinho. Caralho, uma cara. Isso é... Ai, caralho, eu passei mal. Meu irmão, meu irmão. O que é isso, cara? TMI, too much information. Caralho. Que dia bom, cara. Que outra pessoa aí come com o da outra? Vamos criar agora. A tarola do quadro. O Ed sabe quem come quem. Ed, aí você vai falar o nome e você vai dizer quem tá comendo essa pessoa. Flávio Porchat. Tony Ramos. Tony Ramos? É o Tony Fagone. Caralho, imagina o Tony Ramos botando no Tony Fagone. O Tony Fagone fala, olha, eu vou comer assim cozinha. Olha só, olha só, olha só. Olha aí, que é um cu de qualidade. Projeto amigos da escola. Todos no meu cozinho. Meu Deus, desculpa, tá bom. Projeto amigos da escola. Todos no meu cozinho. Foi isso que eu disse. Meu Deus. Foi isso que eu disse. Olha, pessoal, se puder cortar essa parte. Não, não, não. Agora, porra, tá bom. Isso, por que não. Calma, daqui a pouco vai entrar o Tony Ramos vai fazer assim, ó. O gordinho. Gordinho. Cara, a gente já criou tanto boato aqui. A gente, sabe? Não sei se vocês conhecem o Johnny, que é o nosso amigo. É o terceiro gordo. O terceiro gordo. Johnny tem o segundo nome. Drummond. Drummond. É, pessoal Johnny. Ah, dirigiu a peça O Sol do Horizonte. Com o Johnny Drummond? É o Johnny Drummond. Ele é, sabe quem é, irmão? Da Nanda Drummond. Ah, não acredito. Ah, que namorou o Cacazinho. Ah, o Cacazinho. E ele é parente do João Vicente. Qual? O João Vicente César, amigo meu. Você não conhece mais. Ah, o João Vicente César já trabalhou na peça. Já fiz, já fez peça comigo. Ele fez a árvore. Ah, eu vi. Eu vi uma árvore. É lá no Teatro do Tarcísio. Teatro do Tarcísio. Onde é que fica? Na minha escola. Blim, 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 blim. Um dia, a gente tava lá em casa e o Johnny fez a barba e ele chegou a cara da Claudia Gimenez. A cara da Claudia Gimenez. Aí eu falei assim, caralho, é a cara da Claudia Gimenez. Aí a gente lançou um boato porque ele era filho da Claudia Gimenez. Eita, ele pegou. Mas assim, mas e só um ano atrás? Aí a Claudia Gimenez faleceu agora. Todo mundo mandou um mensagem pra ele. E ele disse que ele não sabia o que responder. E ele respondeu assim, ó. Obrigado. Porque eram textos lindos, eram textos lindos. Sua mãe me fez gi a vida toda num momento de depressão. Eu imagino que quando eu perdi a minha mãe também ficava assim, conta comigo, meu endereço é tal. Obrigado, obrigado. Brincadeira, vai longe demais. Pessoal, qual o limite do amor? O Dani, ele tinha uma coisa quando adolescente que era da cicatriz dele. Isso quem conta é ele e os irmãos dele. O Dani tem uma cicatriz. Não dá pra ver mais, né? Não dá pra ver. É o que? Então, a história é muito sem graça. Então, eu sempre contava uma história tipo essas daí. Não chegando nesse nível, né, galera? Evitei mentir, galerinha. Mentira é feio, ai, ai, ai. Mentira é feio, ai, ai, ai. Deixa isso pros profissionais que são atores. A gente pode mentir. Seu dedinho, faz assim. E pra droga você faz assim. E aí eu sempre contava uma história diferente. De cair de skate, inventava um negócio genérico. Mas a história é que, tipo, eu era pequeno e caí e bati num móvel. Aí eu falei, isso não vale a pena. Nossa, é legal, né? Não engaja. Não engaja nada. É. Mas o legal é o quê? Você, de repente, a pessoa faz a pergunta e você sabe isso aqui. Você sabe o que é isso aqui? É. Caralho. Eu falo dessa daqui. A galera sempre pergunta, o que foi essa cicatriz? Eu me mudei pro Rio de Janeiro, fui assaltado. A gente chegou, puxou a faca pra mim, entrei em luta corporal, tomei a faca da mão dele. Lógico. Ele tinha uma arma, eu esfaquei ele, tomei a arma dele. Comecei a ser procurado pela polícia do Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro veio atrás de mim, me escondi no morro, montei a facção comando vermelho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É a bandeira nossa. Não engaja nada. Abri mão, abri mão da comunidade pessoal, deixei a comunidade lá com eles, voltei pra casa, quando eu tava chegando em casa, meti o dedo na porta e machuquei o dedo. E o engraçado é isso. O tiro que o meu avô me deu, sabe o que eu falo pros outros? O que que é? Eu falo assim, eu caí e me machuquei. Falo, isso aqui foi móvel, isso aqui foi móvel. What? É muito móvel. É que nem o que eu falei com o Ed. O tiro que eu levei, eu não falo que eu tiro, que o tiro que o meu avô me deu. O tiro que o meu avô me deu, eu falo que eu caí de moto. Eu caí de moto e só machuquei. Eu falei uma coisa séria pro Ed, ele achou muito engraçado, porque eu falei assim, eu brincava, o Ed falou, você brincava na rua? Eu falei, brincava até os sete anos. Depois que deram um tiro no meu avô, eu não fui mais lá. Só que tipo, realmente deram um tiro no meu avô e eu não podia mais brincar na rua. Que absurdo isso. Só que parece que é um avô que tá preparado assim, tomou um tiro e falou, eu não brinco mais na rua, não. Semana passada, semana passada, mataram meu avô. Aí eu não vou lançar essa rua. Conta o flash vai parecer que aconteceu agora, né? Tentando diminuir, tentando sempre diminuir o negócio. Não, esse buraquinho aqui, parece de bala. É o quê? Isso aqui foi... Fui eu brincando, coçando, cozinhando. Eu fui, entendeu? Isso aí. Informação que você não pode passar reto, né? Tipo, não, isso aqui, não, quando eu sequestrava chimpanzé, eu... Exatamente. Porque o cara passa bem batidinho, né? É como? Isso aqui é coqueluche. Nossa, então tá ótimo. Isso aqui, isso aqui o que é? Coqueluche. Nova moda. Você viu nem pra você ir fazer... Olha, você viu? Você já tá naturalizando. Isso aqui sabe o que é? Coqueluche. É isso, cara. Pois é, eu sou um cara que vai aprendendo rápido. Seu Albertino Bordoada. Fala, professor. Cheguei chegando e quem for vai indo, viu? Eu acho que, pai, eu quero ser esse coroa. Ah, é? Eu quero ser o coroa do Ibordão. Mas tu já é. Coroa? De aparência. Não sou. Quantos anos você tem? Pô, galera. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vamos lá, cara. Eu odeio esse momento. Quantos anos você dá pra ele? Cara, eu odeio esse momento. O quadro fixo do programa. Quantos anos tem o Nabote? É isso aí, só olhando. Semana passada a gente olhou o exame de sangue dele e tentou adivinhar. Agora a gente vai olhar pra ele e vamos ver se a gente consegue. E quem quer saber qual é o meu tipo sanguíneo? Ó, viu? Vai lá, tu vi. Eu acho que você tem 35. Ó, eu acho que você tá com 30. 31. Peraí, calma. E eu? Quantos anos eu acho que eu tenho? 41. Não. Você, eu vou chutar que você tem 30. Você falou que ele tem 35. 35. Você? Eu ia dar 30 pra você também. Pra não parecer que eu tô favorecendo ninguém. Eu vou fazer o MDB aqui. 31. Vou ficar ali. Beleza, galera. Então, Barbixas fica por aqui. Obrigado. Foi um prazer. 30 e 23. Foi um prazer participar, galera. Eu sou de 95. Faz as contas aí também. Pô, 27. E o Ed, o Ed é de 91. Eu tenho 31. O Ed é mais velho que eu, galera. Minha galerona. 31 e você? Eu tenho 27. Não, tem cara. Margem de erro, caralho. Margem de erro. Margem de erro. Sabe quantos anos é? Você tem 80, 62 e você... Eu vou começar a te chamar de data folha. Data folha. Margem de erro. Ó, eu não gostei, mas... 27. 27. 27 anos. Sou moleque novo, pô. Muito tempo sem óleo. Eu fui criança, eu rodei muito... Não conseguimos passar pro doutor solar. Nem um pouco. Mas eu, quando era criança, eu via vocês. Boa. Essa foi uma boa. Essa foi uma... Saiu bem, saiu bem. Nenhum deles não riram. Eles fizeram... É o Zé do Improviso. Tudo vai gagar. Como é que é? Como é que é? Troca. O que é? A fralda. A fralda. Troca a gramatura do remédio, do Memprasol. Podia fazer... Podia fazer... Esquete, né? Troca. Troca. O cara não troca. Já tô trocando a fralda dele. A batida no microfone estragou a piada. Mas seria ótimo colocar os três como bem velho mesmo. E esses não são o moço do... É tu Improviso? Improviso. Caramba, vocês são o moço do Improviso? O moço. O moço? Vocês são o moço. Você é o Emílio do Improviso. É o Emílio. É o Emílio. Eu fiz muito. Eu fiz muito. Você fez também, né? Esse menino é bom. Quando ele falava assim... Troca. E todo mundo ia junto com ele. Adorava. Esse menino, ele é o Barbixa. Sabe quem ele é o Barbixa? Ele é o Barbixa? É da Barbixa dele. Esse aqui também tem. O outro que tem. O outro é tudo menossedio. Eu descobri. O único original é ele. O original é esse que tem negócio de crescer. Mas a gente tá nessa fase. Agora, a gente tava omissando. Veio uma menina e fez... Vocês não são aquele pessoal da comédia? É, a gente faz também comédia. Ah, o que que era? Como é que era? Improviso. Vocês falam de Improviso? Era o nome. Ela demorou pra lembrar o nome Improviso. Quem é que pensa na gente e fala assim... Não, pera aí. Que tipo de arte vocês fazem? Cirurgia. Cirurgia. É isso. Cirurgia Maréa. Não fala, não fala. Ela fala, não fala. Relógios. Relógios artesanais. Calcula o Imposto de Renda. É isso. Eu passo o Imposto de Renda. Depois que ela veio falar... Ah, são vocês. Que legal. Posso bater uma foto? Eu fazia todas aquelas brincadeiras quando eu era criança. Os meus amiguinhos. Eu conheço ele. Mas aí eu cresço. Se você nasceu em 95... Eu tinha tua idade. A gente... É verdade. Você deve ter visto a gente em 2009, talvez? 2008? Eu era moleque. Você era muito moleque mesmo. Tenho 9 anos, né? É, em 95 fazia as quantas? Em 2005 tinha 10. É, sentimos 12 anos. Tinha 12 anos. E você jogava os jogos? Jogava. Com a galera da escola? Sim, com a galera da escola. Todo mundo tinha esse jogo de improviso. Eu até falei isso com a Cris Werson, que também fazia. Ah, Cris. Tudo improviso. O Marco, era o Marco Gonçalves também, o Balas. E a gente lembrava e tinha o negócio do Troca. O que eu lembro foram vocês que apresentaram pra minha galera o que era o... Antes do Troca Troca. Só pra ver o Troca deles, antes do Troca Troca. A pior geração. É sério? A pior geração. É porque ele conhecia com outro nome. É, como dá o cu pro amigo. Que amigo? João Vicente. Qual? O de Castro. Olha. Só o cara, tal qual. Eu falava assim, tá igual o Fagner, hein? Hoje eu sou o Fagner, eu vou te ouvir. Acabei de pensar que a pior geração é do ano 2000, né? Por quê? Porque, tipo, é tudo mais fácil, esse cálculo. Tipo, quanto ano você tem? 2015? 15. É verdade. Essa geração vai achar que tudo na vida é fácil. É verdade. Quem nasceu em 99 tá fudido. Nossa, em 99 que o cara só tem que somar um. Aí é pica, né? Aí a cabeça do homem vai... Caralho, tá assim. Agora 2000, tipo... Nossa, quanto tempo faz? Estamos em 2000. 11 anos. Tipo, é tudo fácil. É por isso que eu prefiro, por exemplo, quando o dólar tá a 5 reais. Porque quando tá 2,35 é muito difícil. É foda. 5, você já sabe. Isso é um favor que fizeram pra gente, né? Exatamente. Múltiplo de 5, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Pra mim seria mais fácil se o dólar tivesse a 10 reais. Ah, e a gente não tinha nada. Porra, aí não tinha nada. É só botar um zero. Você sabe que tem conta pra mim, na mesma parada de quando fala assim o diretor, por exemplo, qual? A idade terceira que funciona. É a mesma coisa quando alguém fala assim, eu sou de 62. Aí você fala, você tem... Aí eu espero a pessoa falar a idade dela. Eu falo, você tem 62, é? Ó, se você tem, calma aí. 60. 60? 60. Eu ia falar isso, 62, 62, 63, que nem velho. Velho não fala, eu tenho 62, ele fala, eu tenho 62. É verdade. O pai do Elidio, o pai, o meu pai era assim, qual o seu nome, senhor? Elidio Sander, meu pai chamava Elidio. Elidio Sander. Elidio Sander, tá. O seu, o CPF do senhor? Um milhão. Me tira. Ele falava assim. Maravilhoso. Um milhão, seiscentos, trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito. A pessoa sempre fazia assim. Porque também tem uma musiquinha no telefone que a gente tá começando a ter essa virada, né? Porque o telefone tem uma musicalidade que é... Que eram oito, a maioria do nosso tempo de telefone eram oito. Então era dois, nove, sete, dois, sete, dois, tan, tá. Até nas musiquinhas. Agora adicionou nove, aí ficou tipo nove. Não, agora é fácil. Você fala nove, espera dois minutos. Não, não. Dois minutos, você faz quase teu telefone. Nove, eu tenho que ir no banheiro rápido. Não, 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 não. Dois minutos, já volve. Pode ter o telefone. Nove. Só que não. Tem uma geração agora, você vai nos lugares, estão contratando as pessoas mais jovens, aí tá na farmácia, não sei o que. Eu não vou em lugar que contrato o jovem. Eu sou contra o jovem. O jovem tem que acabar. E eles estão falando isso. É, telefone... Ah, você me falou. Eu pedi o telefone. Você pode me dar o telefone, não sei o que? Ah, tá bom. Que eu ia marcar um negócio, ela falou, tem que marcar na central. Fui pegar, me dá o telefone. Você pode me falar o telefone? Nove, novecentos e trinta e quatro. Não, isso não é o telefone. Telefone, você vai me dar o telefone. Sim, sim, vou dar o telefone. Novecentos e trinta e quatro. Nove, novecentos e trinta e quatro. É, novecentos e trinta e quatro. Não, não é o CPF. Não, porque o CPF é um milhão. Um milhão. Cara, me deu o telefone de três em três. Eu falei, ai meu Deus. Mas esse pesar é muito bom, né? Deixar o celular. Nove, dois, quatro. Nove, como se fosse, deixou bem claro que eu sou contra. Esse eu não estava quando criaram. Nove. Eu fiz uma reforma na minha casa e aí tinha umas telhas velhas, assim, que na hora de reforma, aí estava lá escrito. Telhas, São Tomé, não sei o que. Telefone, onze, sete, quatro, dois, sete. Que bom. Boa tempo, boa tempo. Sabe uma coisa que também é um constrangimento? Quando você está conversando com a pessoa e aí a pessoa passa o número dela e você não lembra o nome da pessoa. Terrível. Que aí eu dou o meu celular falando, anota aí. Anota aí. Você está falando de mim? Não. Ai, pode crer, nosso clima ficou tão bom. Até chorei, né? O Family Guy, naqueles cutaways, aquelas piadas que voltam, ele tem uma piada muito boa, que é tipo, ah, ele vai ficar tão confuso quanto os erros acontecem, aquela coisa assim, quanto a vez que o Edson criou o telefone. Flashbackzinho. Aí, tipo, aparece o telefone e ele fala, alô, Jonathan, não. Que número que você ligou? Três. Não, aqui é o oito. Ah, desculpa. Ah, desculpa. Sabe uma coisa que eu descobri? O quê? Que o telefone do... Graham Bell, não foi Thomas Edson que inventou o telefone. Não, foi Graham Bell. Ah, eu falei Thomas Edson? Não, mas o Edson provavelmente foi um dos primeiros a ter. Foi amigo dele. Então, o número um era o Graham Bell, e o número dois era o Pedro Alvarez... Não, é o Dom Pedro Segundo. Não, peraí, peraí, peraí. Tudo dunque. Não, gente, o Thomas Edson... Peraí. O Graham Bell inventou... Não, é a lâmpada. Não, quem inventou a lâmpada... Não, quem inventou a lâmpada foi o Gênio. Ele já morava na lâmpada antes do Aladinho. A gente passou a usar o termo gênio depois que o gênio inventou o nome. Não, mas é do Super Gêmeos. A mente de alguém com TDAH... Do Super Gêmeos. As pessoas começam a focar. Super Gêmeos, já te varam. Super Gêmeos, exatamente. Esses são os mais divertidamente. Os desenhos animados, é com saudade, né? Saudade. É, TV Globinho. Cara, você... Mas você sabia que a palavra saudade não tem no inglês... Inglês Cranbell. É. É que nem o Boninho, que é filho do Lhambônia. É. E você sabia que quando atingiram as Torres Gêmeas, eu tava assistindo Dragon Ball Z na TV Globinho? Ah, é? Eu ia te perguntar... Eu ia perguntar pra vocês, já que vocês são jovens, qual que é a coisa mais antiga que vocês lembram da internet, de tipo, de computador, assim. Como é que era o computador de vocês quando vocês começaram a usar? 212, era uma palavra que eu ouvia muito. Mas vocês, tipo, usavam o quê? Era o quê? Você tava, tipo, assim, o ICQMSN, o que era? O site da turma da Mônica, pra botar roupinha. Eu botava roupinha na Mônica, botava vestidinho. Eu jogava a sítio do capo amarelo. Eu jogava... A sítio do capo amarelo, eu jogava... A sítio tava bate-papo da UOL. Imagens eróticas, principalmente. GPDesemhos, que era um site que só tinha desenhos. E aí você botava flash, e aí aparecia vários flashs, e eu desejava. Tinha um jogo online de Fórmula 1, que era só apertar pra frente. Era. Assim, não era online que você jogava com outras pessoas. Era, tipo, você entrava no site e você não podia apertar pra cima, só fechava. CS viradão na madrugada Ralph Life e Orkut mas quando? eu devia ter meus 13 anos perto do flogão tinha o flogão, é verdade o flogão, fotolog eu ouvi perto do fogão eu falei tá aí o computador deixa o computador e a gente cair na casa casinha desse o fogão e a escrivaninha mas vocês não são na época do modem, né? aquele barulho do modem ligando de internet de escada que era a fotografia nele porque a descia devagarinha demorava bastante descia devagarinha, imagina na minha casa era ruim porque pra baixar uma foto era 20 minutos e meu pai só deixava a gente usar o computador durante uma hora então era meia hora pra eu tocar minha punheta e meia hora pra minha irmã tocar a punheta dela então aproveitava e usava a mesma foto era, e já deixava por dois a minha irmã tocar a punheta dela é uma frase tão tão errada mas sabe aquela coisa que mais me agoniava? era sentar na frente do computador tira a capinha do monitor tira a capinha do teclado tira a capinha do mouse a capinha do CPU a capinha do CPU, cara aquele microfone de congresso que todo mundo tinha um microfone de congresso mas o que eu tinha mais medo era daqueles celulares é pro telefone, meu é que você comprou aquele Itautec o Sound Blaster o Sound Blaster o computador do milhão eu morria de medo das caixinhas de som que elas previam que tava vindo um telefonema caralho, assustador isso com o inventário celular e aí tocava vai ter uma coisa assim e pouca gente sabe que aquela bolinha do mouse você tinha que trocar de seis em seis meses você tinha que cozinhar um ovo tirar a gema dele e botar uma nova essa bolinha de mouse é um negócio que muita gente tá assistindo não tem ideia do que é não, quando surgiu o mouse com a infravermelha foi uma revolução foi do caralho quando você falava teu mouse é de rolho não, o mouse é assim, pô de laser só amigo muito granite é verdade e quando lançaram sem fio mouse sem fio aí foi uma pica aí revolucionou, brother aí foi uma pica desculpa no gráfico da humanidade tá aqui ó batal, evolução e tudo isso aqui mouse sem fio e lasers brincando, cara e o bicho pegou pra mim até hoje isso é magia pra mim até hoje isso é magia eu não sei como é que funciona sem bolinha essa porra aí, não cara olha você falou que começou uma parada sabe como é que a gente começou toda essa conversa? falando de imitações e que ele imitava muito bem é mesmo eu fiz uma parada de pressão, tentei fazer uma pode fazer aqui ó, tá no fogo, vê se passou 40 minutos conta 40 e liga o fogo ó, ó aqui, ó ai que medo, ai que medo eu consigo sentir o cheiro é feijão é assim dobradinha eu sei imitar uma porta imite é isso não é isso a porta? não, eu ia fazer uma porta abrindo, mas foi muito melhor muito melhor essa, viu? fica com essa, vamos ficar com essa então? vamos ficar com essa? obrigado, meu voto é banheiro eu também acho que eu tomei cara, mas é isso meu rim tá aqui embaixo aqui, ó parabéns parabéns pra vocês aí e vocês tem show hoje, caralho que horas vocês tem que ir embora? puta merda a gente diferente diferente das pessoas que trabalham aqui e a gente tem trabalho hoje a gente tá vocês ganham pra fazer isso que vocês fazem? sim ganham? ganham ganham eu sozinho ele para três aluguel não, não ganhamos ele para três aluguel Edmota três aluguel olha vocês estão sendo edifobia com meu amigo? Edifobics 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 Ed é Ed Edivaldo Ed... valendo cinquenta reais eu posso chutar? Edmundo Edson chutou bem pra caralho, velho chute mais uma não Edmundo Edson não é Edson 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 caralho, esses dias eu falei assim Ed, qual o nome do PLL? Caralho, é o meu nome eu falei, caralho qual o nome do PLL? é o meu nome Ed 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 Gama o nome do Pelé eu acho que todo mundo chama Edson então vai ter um nome com duas sílabas que o Edson era antes do nascimento virou Pelé e você tá indo pra virar Gama mas o Pelé mudou o nome dele ele mudou o nome? Edson era antes do nascimento comédia 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 vamos fazer humor vamos fazer humor pra você rir comédia comédia com esses dois com muito humor um se chama Ed Gama é muito divertido o outro é mais famoso e mais rico chama na bode a bode errou olha a gente tá falando de você o mais famoso e o mais rico é e agora duelo de imitações vamos lá olha um estagiário a gente tem aqui a gente tá pra dar certo isso não vai dar duelo é o primeiro quadro duelo tem que ser duelo guerra de imitações vamos fazer bateção e borrada borradaria de imitações não não vamos fazer só eu não sei qual que é o anjo que é imitar ai é isso que vocês estão arranjando é tipo falar o brother assim ó vamos fazer aqui o Neymar contra o o José Antônio você falou que jogava bola cada um pega uma imitação que tem não eu fiquei pensando só rapidinho eu voltei ai me explicaram tipo não ah o banheiro não sei o que aqui pra voltar é por identificação do rosto e tal e se no caminho alguém me dar um soco é mesmo caralho caralho muda o rosto muda o rosto você vai ver você vai ver aqui que meu rosto é antigo se o editor tiver botando o vídeo ele merece um prêmio caralho ele merece um prêmio olha eu já sou o editor não vai botar não vai botar que ele passou aqui tem uma cara de preguiçoso ele tem ele tem tá vendo o amor que ele passa isso mesmo cara de preguiça falando só pra provocar eu digo isso porque eu fui atualizar a minha carteira de habilitação e ai a mulher olha e fala ah você não precisa atualizar a foto e tal só que ai eu fui registrar a minha carteira de habilitação aquela online ah você não precisa da física o aplicativo rola ai você tem 10 tentativas pra botar o seu rosto ai eu botei assim o seu rosto não foi identificado e eu eita não 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 é você tentativa 2 de 10 eu eita caralho ai eu olhava a minha foto como tava e eu tentava falei a mesma cara vou dar uma estragada aqui ó ai ele não não ai chegou na nona 9 de 30 de 10 só tem mais uma eu desliguei não ai é uma pressão né você só pode errar mais uma vez é que nem não e é tipo você fala não sei o que que isso gera se eu bloquear eu nunca tipo alguém te chama dindom toca a campainha é que a Mariana Meline tinha essa essa a Mariana Meline que fazia também a gente com a gente Mariana Meline ela chegou ela falava assim ela achava que justificar o beijo Mário ela achava que quando você ia justificar o voto ela nunca vai ver isso não foi ninguém a Mariana a Mariana fez fez Zeca na USP tipo a galera de teatro tem um nível ela não precisa fingir que conhece as pessoas ela realmente conhece ela realmente conhece mas ela falava que ela teve uma vez que ela não conseguiu fazer a votação e tal e ela foi lá justificar o voto ela falou eu fiquei nervosa porque justificar o voto eu achei que era tipo ela sentava numa cadeirinha o cara fechava a porta aquela coisa meio investigação por que que você não foi votar? e ai tipo good copy bad copy assim tipo olha eu to tentando facilitar pra você você votou por que? eu tava em trânsito ah tava em trânsito meu né o voto é uma coisa muito eu tava em trânsito caralho meu Deus do céu o argumentão o argumento do cara agora não é pagar 2,35 é isso é verdade agora tem como pagar pelo aplicativo tem agora é muito mais fácil é muito mais fácil cara a gente ta numa época agora finalmente os pedágios você pode passar o cartão por aproximação não é só dinheiro mas é que a aproximação facilitou porque antes você tinha que enfiar o cartão aí ele ia te pedir a senha não é muito irônico a aproximação ter surgido bem no momento que a gente não podia se aproximar um dos outros mas a necessidade mas a necessidade eu vou pagar por aproximação o senhor vai pagar por aproximação ou o senhor? sim eu só agradeço tem o você não ta querendo levar mais nada? aproximar o pior é que quando você quando não é de aproximar que a pessoa fala é de aproximar você fala não é de enfiar mas aí essa palavra sumiu pra gente enfiar? porque quando a pessoa falava assim é de aproximar você fala não mas é de que? aí você fica enfiar colocar passar 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 e aí é foda qual? espetar mas o termo correto é inserir 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 eu tava no aeroporto e eu tava com sono e o cara perguntou falou assim ah pessoal não ia computador na bagagem aquela coisa computador ele falou computador eu falei não obrigado mano foi nem piada eu respondi não obrigado mas eu sorrei de fazer isso o canal pessoa ligou pra mim desejando feliz aniversário pô parabéns feliz aniversário pra você eu disse ô meu irmão pra você também eu faço isso a gente acostumava terminar o espetáculo ele tem uma fila de fotos pré covid e aí chega uma hora que você tá você tá acostumado que as pessoas falarem ah é muito bom parabéns né as pessoas elogiam mesmo quando não é tão boa as pessoas são boas você vai perder tempo aqui imagina obrigado imagina obrigado imagina que isso não que isso imagina obrigado e aí você entra no fluxo eu cansei de fazer olha é muito prazer imagina imagina obrigado prazer aconteceu isso com a minha vizinha eu era afim de uma vizinha assim eu até falei com o Ed falei Ed pô tem uma vizinha maravilhosa e aí finalmente ela puxou o assunto comigo aí ela falou assim você se mudou né aí eu falei obrigado e aí eu abri a porta assim de casa puta merda e eu quase que eu sabe quando você falava não obrigado não eu fiz assim não obrigado não de nada e aí pô e a palavra era muito simples eu ia só falar sim cara foi foi um dia eu tava saindo de carro da minha garagem e aí a vizinha veio também e aí tipo eu olhei ela e ela fez assim tipo abaixa o vidro aí ela falou é oi tudo bom falei tudo tal sou sua vizinha falei sim tal é eu queria te avisar que é nesse sábado é a gente vai ter uma festa aqui eu vou fazer uma festa tal é vai ser meu aniversário e eu falei ah parabéns tal ela falou obrigado então a gente vai fazer uma festa aqui e sabe quando de repente o seu cérebro fala assim não calma calma não e ele tenta tipo te avisar aí ele consegue um pouquinho assegurar porque eu falei assim olha eu não vou tá ai quase pra dizer tipo obrigado pelo convite ela tava convidando ela falou ai tá porque a gente tava preocupado com barulho ai ai eu percebi tipo ai ela não tava me o cérebro gritando ela não tava me convidando ela não tava me convidando abortar xaveco abortar xaveco ai eu não faz barulho a vontade sem problema tranquilo boa festa pra você a minha vizinha não sou legal não eu nem queria ir mesmo eu nem queria ir mesmo nossa começou péssimo com as mulheres droga eu nunca sento na mesa dos populares a minha vizinha me odeia a minha vizinha me odeia essa aqui ó a vizinha me odeia a minha vizinha me odeia não sei porquê é só porque ele fala eu existe não não o eddie uma vez 3 da manhã tava assim do nada ele cantou assim na varanda eu quero um cu eu quero ja e eu quero um cu ja ja eu fiz um cu já já Aí a moça gritou assim, cala a boca e vai dormir! Aí a gente calou a boca e foi dormir. Desde a ordem exata. Seguimos. Mas teve um dia desse? Mas era pra amar agora. Ela pede, vocês fazem... Pois é, mas ela tem esse programa. Qual que é o nome dela? Deise. Não, não posso... Mas que Deise? De casa... Mas teve um dia que ele tava, eu e na bote, na varanda, e ela tava assim com o celular, ó. Mentira! Tô filmando a gente. Só que tipo, fingindo que não tava filmando, sabe? É. Como se... Funciona muito. Eu segui no meu celular assim, eu segui. Ela falou assim, olha lá, look strike... Aí eu falei assim... Mano de cigarro. Look strike, olha lá. Aí teve um dia que eu saí, logo depois disso. Eu saí, aí chamei o elevador e ela abriu a portinha dela assim. Aí eu fiz, boa tarde. Aí ela fechou e fez, boa tarde filha da puta. Nossa, foi muito legal essa cena aqui agora. O que aconteceu? O que? Tem raiva do Ed. O Ed canta. Teve uma senhora... Uma vez ele cantou o Ed Motta. Teve uma senhora do décimo andar. É porque ela era do fã clube do Ed Motta, eu bloqueei ela. Por isso que ela se bloqueou. Teve uma senhora do décimo andar. Dona Conceição, falei. Tava reclamando do som do Ed. Edifício Itapiracá. Aliás, nome do seu terceiro solo. Edifício. Porra! Depois do primeiro, segundo e terceiro. E várias pessoas que você imita saindo naquela proporção da janelinha. Então assim... No prédio? No prédio na janelinha com aquela proporção de... A cabeça maior que o corpo, assim, saindo pela janela do prédio. Direção Pedrinho. É difícil. É difícil. É difícil. Uma gama de imitações. Caralho! Arrepiei, arrepiei, arrepiei. Calma, calma. A história tá fazendo peito. Ficou triste, pessoal. Calma. Nabote falar. Nabote falar. Nabote falei. Nabote... Nabotique do Nabote. Eu tenho uma boutique que passa todo mundo por lá e eu falo... E vários frasquinhos escrito piada, piada, piada. Isso é bom. Naboticário. Como patrocínio do Boticário já. Eu vou querer meu Malbec. Traz o Malbec pra mim, ó. Ah, você imita, né? Tá bom, a gente tem que ir embora. Não, a gente tá preocupado com o horário de vocês. A gente também tá preocupado com o nosso horário. Que horas é o horário de vocês? Pra teatro, pra teatro, pra teatro. A gente sai... Ah, se a gente sai... É... A produtora de vocês falou assim. A produtora deles disse assim. Libera eles até 5 horas. São 5 e 35. Ah, mas vocês, porra, não vão embora não. Não vão embora não. A gente vai cancelar. A gente vai cancelar. A gente vai cancelar. A gente vai cancelar. A gente vai alugar um apartamento com vocês aqui. Aqui em cima tá vago. Quem sabe que aqui em cima... Quem sabe que aqui em cima é uma imobiliária. Aqui em cima? É. Parafernalha é uma imobiliária? Parafernalha é móveis. É porque tão ruim das pernas. Estão tentando de tudo. Meu Deus. Parafernalha é móveis. Estão fazendo uma reconstrução. Parafernalha no TikTok falou mal da gente e a beça. Falou mal, não é? Falou. Falou que o Ed começou com eles. Olha como eles falam mal da gente. Pior do que isso. Olha só. Você tá vendo? Coisa horrível, gente. O Edgama sempre fez carreira solo, né? Sim. Não. Ele falou com a palavra dele. Com a palavra dele. Eu não abri minha boca. Eu não me pronunciei, cara. Às vezes no silêncio a gente fala mais, né? Fala. Pois é. Já diria Caetano. Às vezes no silêncio da noite nós fala demais. Ele ficou até com pena, tá vendo? Ficou com pena? Ele falou peninha. Peninha. Pois é, tá vendo? Nossa. Imagina aquele frustrante, o Peninha fazer um show. Ah, ele fez um combo do Caetano, filha da puta. É a música minha. Essa música é minha, mas você não sabe o nome de todos os compositoris da música filmada. Eu sei. Pergunta aí. É... É... Sozinho. Luiz Carlos Prestes. Gostei do nome rápido. Vou pegar a família esse nome. Gostei. Tá contando o nome. É... Agostinho de Nova. Pedro... Paulo Rangelho. Ia sair Cabral. É porque ele compus a melodia. Ai, irmão. Adorei. Vou te morder. Nossa, fiquei gordo. Foi bom. E com essa a gente vai encerrando a nossa participação. Bordão, bordão. Não gostei. Mas tem que admitir que foi bom. Eu queria agradecer o Ed Gama e o Nabote. Muito obrigado por receber a gente aqui. Voltem sempre. Obrigado. A gente volta sempre. Galera, obrigado por vocês terem recebido a gente aqui no podcast. A maior batalha de imitações. Vamos. Vamos lá. Rapidinho. Vai, vai. Vai lá. O Ed imita o Ed Gama. Imita o Ed Gama. E o Ed imita o Anderson. Vai. Eu vou no banheiro rapidinho. Uou. Muito bom. Duelo de imitações. Duelo de imitações. Duelo de imitações. Eu sei fazer o Robert De Niro. Isso é bom. Faz. Quer ver o Robert De Niro. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Robert. Muito obrigado. Não vou fazer agora. Olha. Muito bom. Muito bom. Eita, Lili. Ele tá com problema de tireoide. Meu Deus. Todos. 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 Eu amo você fazendo o Kiko. Já pensou? Não sou eu. Muito obrigado. Duelo de imitações. Muito obrigado. Duelo de imitações. Eu gosto de tudo. Eu gosto muito de imitações. Por exemplo. Chiquinha. 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 Dona Florinda em brasileira. Dona Florinda. Dona Florinda. Dona Florinda. Seu Madruga em brasileira. Seu Madruga. Seu Madruga. O cara vem pro Brasil anos e quantos anos e ainda não sabe falar dessa forma. Duelo de imitações. Mas ele tem a força. Ele tem uma segurança. Tem. Porque ele fala muito mal e ele tem a segurança como se ele estivesse trocando ideia com a gente. Duelo de imitações. Duelo de imitações. Duelo de imitações. Pessoal. Duelo de imitações. Ter o Kiko na nova escolinha não é tão moleque. Seria bom pra caralho. O Kiko brasileiro, o Kiko brasileiro. Duelo de imitações. Vem comigoi. Minha pessoa tá equilíbio. Equilíbio. Equilíbio? Ai, meu Deus. A gente quer fazer a turma do Chaves mudança de gênero. Perfeito. Que é o... Chiquinho. Chiquinho, Kika. O seu madr... Dona Madriga. O Chaves já é... O Chaves é linguagem neutra. É neutro. É Chaves. Inhã, inhã. Popos. O Popos. Popos. Qual que é o nome da carteira? Doutor Chapatinha. Jaiminha. Jaiminha é carteira. Jaiminha é carteira. O mais fácil é o bruxo do 71. Você tá prontinho. 71. Tem o dono... O seu Florindo. O seu Florindo. A professora Girafala. Não, fala não. Giravuva. Caralho, meu irmão. Muito... Eu amo esse cara aí. Vou ser do seu amigo, mas nós... Olha... Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Tem mais pra ouvir. Mas olha, galera. Agora que vocês já conhecem a casa, sintam-se à vontade pra nunca mais passar perto da gente. Não, tá... Calma, não. Que fica avisado. Tá bom, não tá avisadíssimo. E ele falou... Eu também vou ter que concordar, porque é meu amigo. Mas... Mas... Eu sou de vocês lá em casa, que vocês quiserem. Minha mãe faz um bolinho pra vocês. Qual das casas? Qual das três casas? A gente fica cadendo logo depois de comentário. É a vinheta. Pessoal, muito obrigado. De verdade. Muito obrigado. A gente é fã pra caralho de vocês. A gente tá muito feliz. Muito feliz. O Dani... Prazer. O Dani, que é um cara que já trabalha... O L.O.L. Que inclusive... Exato. A gente tava lá no Uruguai, em Porta de Leste. Exatamente. No Projac de Leste. E foi sensacional. Você me deu força pra caralho lá. Você se divertiu bastante, velho. Me diverti muito e eu tô sentindo que vai ter boas novidades aí das próximas temporadas. E sabendo, hein, galera, ele não vai estar em nenhuma das próximas temporadas. Essa é a boa novidade. Essa é a boa novidade. Pra mim, porque você vai estar aqui do meu lado. De todas as... Beijos. Muito obrigado, de verdade. É muito legal receber vocês aqui. A gente se inspirou muito em vocês. Muito. E não me deu certo. Vi vocês criança, tá? Vi vocês... No caso, vocês criança. Eu e a hora mais velho. Já tô sempre porcusando pra vocês. Mas é muito legal receber vocês aqui. Conhecer vocês pessoalmente. E dizer que... E se desapontar um pouco. Que de verdade... Não é nada do que a gente imaginava. Ainda são os nossos ídolos. É isso aí. Os nossos ídolos. Vocês são nossos ídolos, de verdade. E graças a Deus, vocês não morreram de overdose. Os vovós dos indones. Logo, logo, né? Daqui a pouco, eu morreram de overdose. Se tiver aí, vamos parar. O Salve Notícias encerra por aqui, porque nós vamos... Nos droga! E muita droga! E aí, pessoal! Até a próxima! Tchau, minha joão! Tchau! A suca também é droga! Peraí, ó! Pessoal, lembra de se inscrever. Tá meu time. Tá meu time. Como é que é legal? Oh, oh, oh! Tá, tum, tum! Oh, oh! Tchá, tchum, tchum! Oh, oh! Oh, oh! Ative o sininho. Oh, oh! Para não perder nenhuma novidade. Tum, tum! Eu não pedi qual letra que é? Oh, oh! Agora sim! Oh, oh! É isso aí! Oh, oh! Ele é uma! Como é que eu chamo eles? Ah, é! Oh, oh! Oh, oh! Linguagem neutra agora, vai! Vamos na linguagem neutra agora! Vem comigo! E, E, X, X, E, X! E, E, X! Agora todo mundo liguei, mas feminino! A, 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 a. Agora vai ando! U, 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 U! Agora chamou para a briga, vai! Eiei, eiei, eiei! É, a gente começou bem, mas a gente tem uma... É uma desquimbada boa. Editor, aqui você troca. Valeu, galera. Caralho! Muito é que pare! Obrigado.